Sejam bem-vindos novamente ao Tudo Tudo Pode, o seu podcast que pode falar sobre tudo, inclusive falar sobre coisas desta nova geração. Vocês são meio nostálgicos que eu sei, mas ela remete um pouquinho da nossa lembrança também. Estou aqui com Raíssa... Com orações e fotos e tudo. Acredite na edição aparece. Com certeza. Eu acredito no poder da edição. A edição é tudo na nossa vida. Oi, gente. Como vocês estão? Por favor, apresente-se para o meu público, que o meu público te conhece, mas te conhece só quando você era criança. Quando eu era criança, né? E tu já é adulta, né? Já, já sou considerada adulta, jovem. Já pode ser presa? Já posso ser presa. Foi a primeira coisa que seus pais te falaram? Quando você fez? Eu já tinha consciência disso. Dezoito anos já posso ser presa. Você tinha esse medo. Já tinha esse medo. Entendo. Mas, prazer. Meu nome é Raíssa Chaddad. Já fiquei sabendo que o meu nome estava circulando muito por aqui. Por isso, estou aqui hoje. Muito obrigada a todas as pessoas que colocaram aí meu nome. Raíssa Chaddad. Quero Raíssa Chaddad. Tenho 20 anos. Sou uma jovem adulta. Responsável já? Responsável já. Já tenho carteira de motorista também. Ou seja, posso ser presa mesmo. Pode ser presa. E sou uma ex-chiquitita também. Chiquitita. Ah, ex-chiquitita. Não, esse título é um negócio que fica pro resto da sua vida. Fica. Não adianta. Você pode assim... Eu já passei por essas fases. De tipo, odiei. Não quero. Amei. Você passou por isso na adolescência? Porque teve aquela fase da criança que todo mundo te via. É. E aí na fase da adolescência, aquela coisa... Ai, credo. Quem assiste essa besteira? Quem que é? Essa menina. Que besteira isso. Nem conheço. Você passou por isso? Cara, eu acho que eu sempre gostei muito. Sabe? De ter o conhecimento das pessoas. Tipo, as pessoas me conheciam porque eu era a Bia das chiquititas. Sabe? Eu achava isso deslumbrante. Então, quando eu tinha 15 anos, 16, né? Que a gente costuma geralmente ficar com vergonha ali. Eu... Assim, eu aceitei. Mas você já tava trabalhando com internet aí também, né? Já tava trabalhando com internet. Muitas pessoas já me conheciam como Raíssa Chadade. Diferente da Bia, sabe? Mas eu acho que eu nunca tive essa fase de tipo... Nossa, eu tenho vergonha de falar que eu fiz chiquitita. Eu sempre... A gente tava até conversando antes aqui. Falei assim... Cara, eu acho que eu posso ter 30, 40, 50 anos. Eu sempre vou ser muito grata pros chiquititas. É a mesma sensação que eu tenho. Porque, tipo assim... Foi onde me abriu muitas portas. Muitas oportunidades. Mas não foi a sua primeira, né? A sua primeira oportunidade foi no cinema, não foi? É. Eu fiz um curta. Que foi Missão Estelar. Mas, tipo assim... Não teve tanta visibilidade. Até porque você tinha uma participação... É, foi uma participação aí pequena. Aí também fiz muito comerciais. Muito, tipo... Fiz do corpo humano. Que tinha que montar, assim, o corpo humano. Que legal! Fiz do empreendimento Cirela. Fiz da Traquinas também. Com quantos anos você começou a fazer comercial? Com... Assim, eu entrei pra essa carreira com cinco. Acho que com seis anos já tava fazendo comercial. E você lembra do seu primeiro comercial? Eu... Ó, o primeiro comercial... É que você era muito pequenininha também. É difícil a gente ter lembrança disso, né? Mas acho que o primeiro, primeiro comercial, se eu não me engano, foi desse do empreendimento Cirela. Eu acho. E eu apareço, tipo assim, num frame de dois segundos. Eu vi no seu vídeo. Dois segundos isso, sabe? Eu só vi esses... Exatamente. Eu vi esse frame que você colocou no vídeo, não? Colocou? Da chiquititas. É, eu tinha visto que você tinha colocado esse frame. Assim, muito, muito rápido. Mas, assim, o que eu fiquei reconhecida mesmo, que foi quando, tipo, me paravam na rua, que eu achava o máximo. Ai, Jesus, sabe? Que delícia. Ah, foi tudo pra mim. Foi quando eu fiz chiquititas. Ok, na festa. Tá, verdade. E daí? Se tivesse, pelo menos, alguém pra ir comigo, só pra entrar. Tudo faz, adanço. Aí, tipo assim, eu não lembro a primeira pessoa que veio tirar foto comigo. Ah, você já devia estar no ar. Eu queria muito lembrar. Mas você já devia estar no ar, né? Já, já, já. E vocês moravam aqui, no Brasil, enquanto vocês gravavam. Então, a cabeça de vocês foi acontecendo junto com a novela. Junto, exatamente. Diferente de vocês, que moravam lá. Exato. Não tinha tanto acesso ao Brasil. Na época, nem tinha redes sociais. Internet tava começando. E os fãs já estavam com vocês no tete-a-tete. É, não, total, total. Como que mudou na escola? Você veio morar aqui no Brasil. Ai, eu tô louca. Ai, eu sou da Argentina. Ai, não, deixa eu contar um detalhezinho. A gente tem uma caissara aqui. Sim. Uma caissara litorânea. Vida na praia. Lá do Guarujá. E lá do Guarujá, você começou a fazer publicidade em São Paulo. É, comecei. Comecei. Aí, na época, meu pai já tava, acho que, se não me engano, aposentado. Porque ele tem problema na coluna. Então, ele se aposentou cedo. E ele, tipo assim, ele que vinha comigo pra São Paulo. Ele com os meus avós. A minha mãe ficava trabalhando, porque, assim, a gente não tinha certeza de nada da vida, assim, sabe? Se ia dar certo, se não ia. Então, minha mãe continuou trabalhando e meu pai... Você tem irmãos? Um irmão. Ele é mais velho. Ele já tem 31. E de onde veio a publicidade, assim, na sua família? Você sabe? De onde? Foi você que pediu? Sei. Inclusive, eu trouxe aqui algumas coisinhas. Porque, assim, eu era muito, muito envergonhada. Até hoje em dia, eu sou um pouquinho, assim. Se as pessoas me encontram na rua, elas vão entender. Então, eu era muito envergonhada. Tinha apresentação na escola. Eu não fazia. Minha mãe pagava, pagava a roupa. Você ficava escondidinha? Não, eu subia no palco e chorava. Eu estragava com a apresentação, literalmente. Você conseguia atenção toda com... Para você, meu bem. Não é sobre os outros, é sobre você. Exatamente, sobre mim. E aí, minha mãe ia lá, me tirava do palco, não sei o quê. E aí, tipo assim, teve uma época que meu pai ficou muito bravo com isso. Falou assim, não, você não vai pagar mais nada. Mas minha mãe foi lá e pagou. E aí, eu subi de novo no palco e chorei mais uma vez. Aí, tipo assim, não dava mais para isso acontecer, né? Mas não dava mais para quem? Para você ou para os seus pais? Para os meus pais, né? Porque eles que estavam gastando dinheiro. E eu só estava ali bonita e chorava. Lindamente. Dramaturgia já veio aqui, ó. Exatamente. Aí, com cinco anos, lá em Santos, tinha uma escola de passarela, que é a Baiclô. E aí, minha mãe me colocou na passarela. Falou assim, não, é agora que a Raíssa vai perder a timidez. E aí, assim, o meu primeiro desfile, eu com as lágrimas aqui, ó. Mas tem que estar bonita. Com as lágrimas. E assim, ó. Eu não sorria. Eu não dava um sorriso para ninguém. E eu só olhava aqui, ó. Alta costura, meu bem. Alta costura. Olhava para frente e não olhava para os lados, porque eu não queria ver ninguém. E eu sabia que estava cheio. Birrenta mesmo. É, bem birrenta. Aí, eu fui, sem um sorriso no rosto, voltei. Aí, quando eu voltei, eu falei para a minha mãe que eu queria mais. Aí, eu fui gostando, fui gostando. Aí, no outro desfile, eu já fui com meio sorriso. Quando que foi? Essa fase estava com quantos? Cinco anos. Bem novinha. Vocês estão vendo, gente? A pessoa não deu nem tempo de lembrar. Ah, eu quero muito ver isso. Gente do céu. Olha aqui, ó. Tem duas fotos. Uma, inclusive, a lágrima está no olho. Nossa, olha a cara de brava. É? Gente, você era muito pequenininha. Era muito pequenininha, né? Olha o olhinho vermelhinho. De estou segurando o meu choro. E, ó, não dava um sorriso. Não dava um sorriso. Mas você não dava sorriso porque você não gostava? Ou porque você estava... Eu não queria estar ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não queria estar ali. Aí, minha mãe falou assim, que eu não podia chorar naquele dia. Especificamente, nesse dia, você está proibida. Nesse dia, eu não podia chorar. Não podia chorar. Aí, nessa época, eu também... Você parece minha filha. Eu recebia chantagem da minha família nessa época. Você tinha o olho mais claro? O meio esverdeadinho? Ou era a maquiagem, a luca? Não, não sei. Eu acho que... Eles estão de luz. Porque aqui ele está parecendo verde nessas fotos. Então, às vezes, no sol, ele fica meio verde. Mas ele é castelo claro. É, mas eu também assim. Aí, nessa época, eu recebo umas chantagem. Tipo assim, eu ia fazer mais uma apresentação na escola, que era a formatura, o primeiro aninho. E era a Bela e a Fera. Minha avó fez o vestido. Aí, minha família falou assim... Você ia ser quem? Não, era todas as meninas iam sem a Bela. E todos os meninos... Perfeito. Perfeito. Essa era muito pequenininha, né, gente? Não dá pra decorar texto naquela época. Aí, minha família falou assim... Se você fizer essa apresentação sem chorar, você vai ganhar boneca. Hum... Aí, eu falei assim... É pra já. Nesse momento, a Bia nasceu em você. Exatamente. A Bia nasceu em mim. Aí, eu entrei na apresentação da escola. E eu ficava na minha cabeça assim, ó... Não posso chorar. E a lágrima aqui. Eu não posso chorar, não posso chorar. Vou ganhar uma boneca. Vou ganhar uma boneca. E ganhei as bonecas. E até hoje ganha boneca. Não, até hoje não, né? Mas assim, começou assim, sabe? Com o desfile. Aí, depois do primeiro desfile, eu gostei. Então, eu fui pedindo pra minha mãe. Aí, teve uma época que minha mãe não dava mais pra pagar, né? Porque... Porque é investimento. É investimento. Você não tem retorno quase nenhum. É. Aí, eu falei assim, tá, então me coloca no teatro. E aí, ali perto da minha casa, tinha... Tem até hoje, né? Que é a casa 3. E aí, ela me colocou lá pra fazer teatro. E aí, eu vi que tinha dança. Eu falei, mãe, quero dançar agora também. E aí, eu fui gostando, sabe? Fui pegando o gosto. E aí, foi quando ela me colocou numa agência. E aí, essa agência começou a me chamar pra fazer publicidade. Foi quando tudo começou mesmo. E aí, você tomou coragem. E quando a dança entrou de verdade? Porque ela começou aí, mas ela entrou de verdade na sua vida. Tanto que você ganhou prêmio por isso. Exato, é. Ganhei. Assim, a minha família sempre teve muito contato com a dança. A família dava parte da minha mãe. Porque a minha mãe, minha tia e meu tio, que são três irmãos, eles dançavam dança portuguesa. Então, assim, eles já tinham contato hiper com a dança. A minha avó, que ela era do samba. Então, assim... Sua avó era do samba e os três no português. Exatamente. E aí, assim, já tinha ali o sangue na família, sabe? De gostar, de dançar. Uma veia artística. É, aí com uns... Acho que uns seis anos, que foi quando eu fui pra casa três, né? Que eu comecei com jazz. Eu não gostava de balé. Eu até tentei fazer umas aulas de balé, mas eu não gostava. Achava muito parado. Disciplina. Muita disciplina. Muita regra. Eu tô vendo isso com a minha filha. A minha filha tá fazendo balé e tá sofrendo, coitada. Tá sofrendo. Aí, a minha mãe não me deixou no balé. Que bom. Ela não me forçou. Graças a Deus. Eu sou muito grata à minha mãe por isso. A minha mãe me forçou uns dois aninhos aí, mas... Não era pra você também, né? Hiperativa, meu bem. A professora falava comigo, eu tava pendurada no teto. É, eu também. Eu não gostava quando ela falava plié, saltê. Plié, saltê. Eu já fiz 50 vezes essa porcaria. É, não aguentava mais fazer plié, saltê. Aí, eu fui pro jazz. Do jazz, eu gostei muito. É mais dinâmico, né? É mais dinâmico. Tipo assim, tem uma... Algumas coisas, assim, do balé que são parecidas, mas eu acho que é mais... Movimento. Mais movimento. Aí, do teatro, eu fui pro... Do teatro? Do jazz. Do jazz, eu fui pra dançar de rua. Da dança de rua, eu fui pro sapateado também. E eu fui entrando. E isso tudo na Casa 3? Você foi crescendo lá? É. E foram te apresentando outras coisas? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você se encontrou. Fui, fui fazendo. Você estudava em que momento da vida, né? Eu estudava... Nessa época, eu já estudava de manhã. Já podia estudar de manhã. Acho que já. Eu estudava tarde. Eu estudava tarde. Fundamental? Eu não sei. Eu estudava em algum período. Sua vida era metade do dia escola, metade do dia no teatro. Exatamente. E aí, inclusive, o sapateado eu fiz aqui em São Paulo. Era toda sexta-feira. Eu saía da escola e vinha pra cá. Meu pai que me trazia. E aí, eu fiz com a Kika Sampaio. Não sei se você conhece. Eu fiz um bom tempo com ela. E aí, depois de um tempo, eu descobri que uma das professoras daqui com a Sampaio, que é a Suzana, ela tem uma escola em Santos. Lá no litoral. É. Então, eu fui pra Santos, que era bem mais perto de mim. Mais perto, claro. E a Suzana também super profissional. E aí, eu ficava nessa loucura, sabe? Meu pai sempre me acompanhou também. Ou se não era o meu pai, eram os meus avós. Então, eu sempre tive muito apoio, assim, sabe? Da minha família. Sempre me levavam. Sempre me incentivaram muito também. E foi aí que eu comecei na dança, junto com a vida artística também, sabe? E aí, foi se direcionando ali, com a veia artística crescendo cada vez mais. E quando é que a Chiquititas entrou na sua vida? Finalzinho de 2012. E você fez os testes? Ou falaram, ah, vamos fazer um remake da Chiquititas? A gente começou a escalar elenco? Como é que foi? Foi assim, eu... Acho que quando eu tinha uns sete anos. Sete, oito, nessa fase, teve o teste per carrocél. E eu era muito novinha. Eu tinha acabado de sair de uma viagem de navio. E eu fui direto pra fazer o teste em São Paulo. Então, assim, novinha. Tava mega nervosa. Cansada, irritada. Cansada. Mas eu queria. Não foi nada forçado, assim, sabe? Eu queria mesmo. Era uma coisa diferente, porque eu nunca tinha feito teste pra novela. Então, eu falei assim, não, eu quero essa experiência pra minha vida. Te entendo. E aí, eu fui lá, só que na hora eu gaguejei. E aí, eu esqueci o texto. Ficou nervosa. Ficou super nervosa. Só que eu fui muito maltratada. É, tipo assim, eu escutei coisas de tipo, ah, você nunca vai ser atriz. Ah, você é péssima. Lá dentro. De adulto ou de criança? Adulto. Mãe ou produção? É, produção. Pesado ouvir isso. É, bem pesado. E aí, eu lembro que eu saí arrasada, chorando, chorando, chorando pra minha mãe. Aí, a gente foi embora. Meus pais achavam que eu ia ficar traumatizada enquanto a isso, né? Mas não, eu, tipo assim, segui minha vida. Fiquei triste naquele momento, né? Que eu não consegui, mas segui minha vida. Também não me cobrei tanto, porque eu nunca tinha feito um teste pra novela. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez, sabe? Ai, tinha acabado de voltar de viagem. Mas que horror também já chegar na primeira vez e já te metralharem assim. É, podia ser assim, ou eu não vou querer mais nada pra esse lado. Nunca mais. Ou isso vai ser tipo assim, não, agora que eu vou estudar e vou conseguir. Vou mostrar pra essa pessoa que eu sou capaz. Mas foi a primeira vez que você lembra de um não e você tomou outros nãos? Ou esse foi o não mais marcante da sua vida? Eu já tinha tomado outros nãos, né? Tipo, comerciais. Mas esse foi o não mais impactante da minha vida. Nunca ninguém virou pra mim e falou assim, nossa, você não é capaz. Você não é boa, sabe? É muito louco, porque eu ouvi isso também. É muito ruim. Você fica com um sentimento de... De incapacidade. Você fica tipo, meu, eu sou um nada. Nada. Eu não consigo nem discutir com essa pessoa, porque essa pessoa tem mais capacidade que eu. Lógico, eu não ia discutir com um adulto, né? Eu tinha sete anos. Como que eu vou discutir com um adulto? Mas pensa na cabeça desse adulto. Você é adulto agora. Você se imagina falando com uma criança de sete anos da forma como falaram com você? Eu não consigo. Eu não consigo, tipo, nem tratar um adulto assim, quem virar uma criança. A criança, ela, assim, ela não entende muito bem. Naquela época eu não entendi muito bem. Hoje em dia eu sei que se talvez fosse comigo hoje em dia, eu poderia desistir de tudo na minha vida. Podia ter te traumatizado. Exatamente, sabe? Se fosse hoje em dia, eu acho que eu não ia querer mais. É muito forte. É muito forte. Esse é o meu ponto de vista agora em relação a tudo. Eu penso naquela criança de sete anos e no adulto que falou com ela. Então, quando eu vivo uma situação dessa... Eu lembro de uma situação... Ah, eu tava fazendo ginástica olímpica. Na ginástica olímpica, meu amor, teve um monte de matéria, inclusive, se vocês quiserem pesquisar por aí depois, falando de como que era lá a metodologia do... Eu era federada, eu competia. Nossa! Desde os seis anos. Eu ouvia dos seis aos onze anos que eu era incompetente. Que eu não sabia fazer as coisas. Que eu precisava melhorar. Que eu precisava prestar atenção. Nossa, isso é a pior coisa que existe. E eu era uma criança de seis anos. Então, eu super te entendo quando vem um adulto e te coloca nessa situação. E aí eu te coloquei na situação do adulto pra você tentar entender um pouquinho o que ele pensa, mas não tem como. Não, não tem lógica. Não tem como uma pessoa te tratar dessa forma a troco de nada. A troco de nada, exatamente. Não tinha o porquê dele fazer aquilo comigo. Você se encontrou esse ser humano de vez? Não. Nunca mais. Ai, que pena. Só lamento. Que descanso em paz em vida. Mas não. É descanso em paz mesmo. É, socorro. Aqui vai, aqui vai, aqui vai. Foi tarde. Mas aí, tipo assim, que eu comecei a... A querer estudar pra fazer. A querer estudar mais, sabe? E aí eu lembro que teve até uma agência aqui de São Paulo que foi pra Santos. Começou um curso lá de interpretação de TV, se eu não me engano. É muito bom. Isso é muito bom. E aí eu comecei a fazer. E aí essa agência começou a me levar pra fazer figuração em carrossel. Todo mundo achou que eu tinha ficado traumatizada. Eu fui porque eu era muito fã de carrossel. Eu era apaixonada neles. Mesmo depois de ter feito o teste de toda essa história. Mesmo depois de ter feito o teste. Determinação, meu bem. É. Eu tinha a boneca da Maria Joaquina. Tinha o boneco do Cirilo. Eu era realmente apaixonada neles. Era o que tinha pra gente. Pra gente não, que eu não tava nessa época, não. Mas era o que tinha pra sua época. Era isso. Era carrossel. Você tinha o que de conteúdo pra assistir na sua época? Ah, tinha Disney. Essas coisas. Mas assim, novela era só carrossel. Não tinha muita outra coisa. Você procurava na internet. É, e nem tanto assim, né? Porque como era pequenininha, então era mais joguinho só no computador, sabe? Não mexia muito em muita coisa. Nenhuma internet nada. Eu tinha MSN. Olha só. Eu ficava conversando com os meus amiguinhos da escola. O MSN era interessante. Foi uma fase boa. Foi o antes do WhatsApp, né? Foi. E antes do MSN teve o ICQ. Essa não é da sua época. Peguei MSN e Orkut. Eu adorava Orkut. Tipo, ficar... Ah, era muito legal. Fiquei com a vida dos outros. Os peixinhos que você tinha que dar. Ah, eu amava. Ah, eu adorava os emotes. Amava. Uma pena. A gente se empolga muito com essas coisas. É, a gente já foi pra outro assunto. Então, né? Continuando. Você fez o seu curso de teatro e tava fazendo figuração na... Eu tava fazendo três figurações. Aí ele me tirou da figuração e falou assim, não, você é boa pra TV. Eu falei assim, graças a Deus, alguém acreditou em mim? Cadê aquele cachorro lá atrás? Chupa! Chupa! Exatamente. Aí eu falei... Aí minha mãe ficou assim, não, quer comer o meu dinheiro. Ela ficou em dúvida. Desconfiada. Desconfiada. Mas será que ela não ficou desconfiada porque o outro tinha falado que você não era capaz? Pode ser. Pode ser. E aí você contou pra ela, ela falou, poxa, não sei. Não, não, pode ser, pode ser. Ah, ficou um pézinho pra trás. Eu também imagino. A mãe fica assim, né? Claro, óbvio, né? Não vai querer o pior do filho. E aí eu fiz um monólogo, ele levou pra SBT, o pessoal gostou e me chamou pra fazer o teste. E assim, era milhares de crianças naquele dia. Eu olhava, eu falava, meu Deus. E eu olhava e falava assim, tô aqui de novo, vou passar pelo mesmo processo. Você ficou muito ansiosa? Eu sou ansiosa. Não, imagina, você falou que não conseguia sorrir quando tava desfilando, eu não posso imaginar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, esse texto a gente não sabia quem que ia fazer a personagem. Era só menina 1 e menina 2. Sim. E aí o teste eu fiz justamente com uma personalidade mais voltada pra Bia. Mais bravinha, mais emburradinha, assim. E aí eu... Mas você sabia que era pra Chiquititas? Sabia que era pra Chiquititas. Mas não tinha personagem nada. A gente não sabia. E aí eu saí muito confiante. Eu saí saltitando do teste. Diferente do outro, que eu saí aos prantos. Derrotada. Nessa, você falou, meu bem é meu. Não, eu falei justamente isso. Eu falei assim pros meus pais. Eu passei. Eu tô dentro dessa novela. Eu senti a mesma coisa quando eu fiz o teste. Sério? Olha aí, gente. Que bizarro. É bizarro. Chiquititas tem alguma coisa aí. Não, não. Olha, eu fico arrepiada de falar. Mas quando a gente... Quando eu fiz o teste lá em 1996... Caramba. O SBT nem era onde ele é hoje. Ele era lá no teatro. Tinham 1.700 crianças pra fazer um teste que a gente não sabia nem pra que o que era. Ah, vocês não sabiam? Não sabia. Eu entrei no teste, fiz o meu teste. Na hora que eu tava saindo, o produtor falou pro meu irmão, que entrou logo depois de mim. Sua irmã arrasou. Ai, nossa. E eu já saí de lá assim. Sou eu. Não vai ser você falando pro irmão, né? Tchau, querido. É meu. Vai ali. E demorou três meses pra eles darem o resultado. É, o meu foi quase a mesma coisa. Porque nesse pedaço... Você acha que não passou nessa hora? Não, é. Mas eu ainda tava muito confiante. A gente tinha anunciado ainda a novela. Então você tava ali na expectativa. E meus pais sempre falando. Não, calma. Não é bem assim. Vamos esperar, né? Tipo assim, que bom que você tenha confiança, mas... Ok, filha. Vamos gerar expectativas. Mas você fica muito frustrada e tudo mais. E aí foram dois meses pra eu receber uma resposta. Porque nesses dois meses, milhares de crianças passaram ali no... Foram fazendo teste, teste, teste. Foram fazendo teste. Ah, era muita criança que eles tinham que selecionar. Assim, foram sete fases de teste. Eu fiz um teste só. Só um. E aí depois desses dois meses, eu tava no mercado com os meus pais. Na verdade, eu tava no carro junto com a minha mãe. E meu pai tava lá fazendo as compras. Minha mãe recebeu a ligação, né? Do Marcelo, que é dessa agência que eu tava. E ele falou assim, ah, se vocês tiverem que mudar pra São Paulo, vocês mudam? A gente, a gente muda. Opa. E a escola, como fica? Não, a gente muda a escola também. Aí foi quando ele falou, ah, então... Já providencia. Eu tenho uma notícia porque a Raíssa passou nas chiquititas. Aí, tipo assim, aí minha mãe chorando. No mercado? Não, no carro, ó. Quando meu pai chegou, ele pensou... O que que tá acontecendo? Morreu alguém? Morreu assaltado, morreu alguém, né? Aí eu, pai, pai, eu passei, eu passei. Tipo, a maior alegria, sabe? Nossa, eu posso imaginar. Porque ninguém esperava, tipo, uma menina que mal sorria aqui, ó, num desfile... De repente passar... Pra fazer uma novela, tipo... É. Vai do zero ao dez, sabe? Exato. E aí a gente não podia falar pra ninguém. Era só eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Isso é muito importante porque, assim, a novela, o remake da novela... E todas as novelas, quando elas são produzidas, as pessoas não sabem o que que tá rolando. Não. Mas antes da novela estrear, tá rolando teste, tá rolando preparação de elenco, tá rolando contrato, tá rolando avaliação de cenário, de área externa, tá rolando uma galera por trás. Muito coisa. Então, quando chega a novela na emissora, chega assim, beleza, ó, vai estrear, chiquititas. Cara, na hora que eles anunciam, já tem tudo isso e mais uma frente de vários episódios. Então, quando você tava fazendo esse processo todo, ninguém nem imaginava que a novela ia ser regravada. Então, eu imagino que o sigilo era total. Não, e era, tipo assim, muito... Caraca, a gente não pode contar pra ninguém. Que loucura. Sabe? E a gente sempre foi muito próximo, assim, dos meus avós, os meus tios não podiam contar. E aí, eu lembro que final de 2012, eles chamaram a gente na SBT, né, pra assinar o contrato. Nesse dia, quem tava junto era o Gabriel Santana, que fez o Mosca. E aí, ali, eu já sabia, né, que ele ia fazer junto comigo. Não sabia de mais ninguém, só sabia dele. Dele. Aí, nesse dia do contrato, eles deram alguns papéis, né, falando de qual personagem que eu tinha pego. Aí, até tinha a foto da Gisele lá. Aí, eu lembro que eu assisti algumas coisas... Porque não era da sua época, né? Não, é, não foi da minha época. O que você achou? O primeiro impacto que você teve? Fala real, assim, não precisa ponderar. Eu já me assisti também. A primeira vez que eu me assisti... Não, não, quando você assistiu a minha versão. A sua versão. Eu achei muito diferente. O que você achou? Muito. Eu falava assim, nossa, essa é a história? Porque eu não conhecia nada. Nada, 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 nada. Já tinha passado muito tempo. Já tinha passado muito tempo. Aí, eu vi os vestidos e eu falava assim, será que esse vestido vai ser o mesmo de agora? Eu ficava imaginando milhares de coisas, sabe? Meu, eu me vejo em você. Eu, quando fiz o teste das chiquititas, encontrei com o Pierre. Foi a única pessoa que eu sabia que tinha passado no teste, sendo que eu não podia contar pra ninguém. Eu contei isso aqui no podcast. E contei com ele, inclusive. Caramba! Ele trabalha hoje comigo na Praça Nossa. Então, assim, a gente tá juntos há 30 anos, a gente se conhece. Caramba! Então, a gente se conhece antes e depois de chiquititas. Fazer uma loucura. A gente fez teatro juntos. Então, a nossa vida sempre teve muito entrelaço, assim. Então, quando você fala que você encontrou o menino que fez o Mosca, né? Que é a Gabriel. Eu falei, gente, é a mesma coisa que eu com o Pierre. Será que nós somos... Tem alguma... Um buraco da minhoca aí? Será? Não sei. Matrix! Matrix! Vamos saber! E eu fiz o teste da Bia também. Ah, é? Mas você sabia que era pra Bia ou não? A gente não sabia nem o que era chiquititas. Porque era uma novela da Argentina. Quando eu fiz o teste, eu fiz o teste pra Bia. E a Gisele também. E aí, a Gisele tava passando nas fases junto comigo. Eu falava, mas a menina tá passando e eu tô junto com ela. E eu tô fazendo o mesmo personagem. Estranho. Vai chegar no final e vão ter que escolher entre eu e ela. Eu vou chorar tanto. E na hora que nos escolheram, ele me avisou no palco que eu não ia fazer a Bia. Eu tava fazendo o teste da Bia, mas não sabia que eu não ia fazer a Bia. Mas tinha alguém fazendo pra viver? Ninguém. Ninguém? Eles não tinham escolhido ninguém pra viver. Eles acharam que não tinha ninguém do perfil que eles queriam. Nossa, que loucura. E aí, me deixaram lá, porque eu tava fazendo o teste da Bia. Falei, deixa ela fazer a Bia. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. E ele já tinha me selecionado como vivi, porque eu não sei porquê. Mas, enfim. Foi basicamente a história que minha mãe me contou. Em 1995, quando a gente não tinha nem sobrancelho. Micropigmentação era uma coisa que não existia. Não existia naquela época. E depois que você fez o teste, beleza. Não contei pra ninguém. Não posso contar pra ninguém. Você contou pras suas amigas da escola alguma? Uma, duas ou nenhuma? Não. Porque assim... Você guardou quanto tempo esse segredo? Ah, eu acho... Foi, tipo, um ou dois meses. Ah, não. É muito tempo já. Já é o segredo. Pelo amor de Deus, um dia já ficou assim. Mas, assim, eu não contei por quê. Falaram assim, se você contar, você está fora da novela. Eu falei, não vou contar. Meu amor, é que isso aqui não sai nem em ar. Vai que alguém me solta na internet alguma coisa. Pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu? Depois que passou o Natal, passou o Ano Novo. A gente, acho que podia contar. Acho que foi alguma coisa assim. Eu não lembro. Ah, você já devia ter assinado o contrato? É, já tinha assinado. Aí, eu contei pra minha família. Todo mundo, tipo... Você contou no Natal, assim? Que loucura. Eu já não lembro a época que eu contei. Ou eu fui contando, assim, que você parava. Aos pouquinhos. Mas aconteceu. É, não sei. Eu tô pedindo demais, né? Você era muito novinha. É, então, a gente não lembra de muita coisa, que nem você falou. E aí, assim, eu lembro que a família toda ficou muito feliz e ficou muito surpreso também. Porque ninguém esperava isso de mim, sabe? Tipo, a mais tímida da família foi lá e virou atriz e hoje fala com milhões de pessoas, sabe? Pois é. Quando foi que virou essa chavinha? Exatamente. Quando foi, sabe? Foi naquele desfile. Foi naquele desfile. E também foi no dia do teste que você ouviu não. É, acho que foi mais ali, sabe? De quando eu ouvi não e falei, não, agora... O lado da Bia chegou. Eu vou vencer, sabe? E aí foi, tipo assim... Foi algo de Deus mesmo, sabe? Você ficou quanto tempo? Quanto tempo você ficou gravando? Acho que uns dois anos e meio, três. Foi mais ou menos esse tempo. E a gente começou a gravar em 2013. A novela foi ao ar em 2013. Em julho? 7 de julho, 27. Eu fui lá na coletiva e estava lá. Uma coisa assim... É! Você foi a primeira que a gente conheceu. Não, e foi maravilhoso porque eu fui fantasiada de Chiquitita. Foi. Foi fantasiada de Chiquitita. Da sua versão. Exato. Não foi nem da nossa, foi da sua versão. E na hora que vocês dançaram, o Mexe-Mexe com a coreografia de vocês... Bate aqui um negócio, né? Uma nostalgia. Não, me bateu um ciúme. Você não tem noção. Eu falava, o quê? O que é que é irmão assim? É aqui! O que é que é que é, gente? Tá tudo... Chiquitita. Tudo mudou. Tudo mudou. Pra mim foi assim, meu Deus, me corromperam. Meu Deus, o quê que é isso? Não eram mais Pequeninas, eram Chiquititas. Chiquititas. É que, na verdade, era pra ser Chiquititas desde o começo. Mas eles traduziram o primeiro CD pra Pequeninas, né? Porque, na verdade, nem sabiam se iam traduzir o nome da novela. Entendi. Ia ser Pequeninas. Não, não faz muito sentido. Ainda bem que não foi, né? Imagina, Pequeninas. Ai, somos ex-Pequeninas. Não, Chiquititas é mais bonito. É mais bonito. Tem mais um impacto. Tem, tem. E a novela é uma novela argentina? Você chegou a assistir a versão argentina? Alguma coisa? Poucas coisas. Porque eu não queria, tipo assim, ficar... Contaminando. É. E eles cobraram muito isso de vocês, né? Cobraram. De vocês não buscarem referência no nosso. Não, a gente tinha que fazer o nosso. Então, eu, assim, eu vi pouquíssimas coisas pra entender a história. Mas eu não fiquei, tipo assim, ah, vou assistir as cenas da Gisele Frade e vou fazer as mesmas reações. Nada assim, sabe? Até porque algumas histórias foram adaptadas pro ano de 2013, né? Vocês tinham uma tecnologia que a gente não tinha. É, a gente já tinha uma rede social. A gente já tinha um celular, entendeu? Vocês eram órfãos muito modernas. É, já eram uma outra pegada. Muito tecnológicas. Assim, era o mesmo enredo, né? Era a mesma história. A mesma coisa lúdica. O remake, né? Mas não foi, tipo, ah, vai ser igual. Até porque algumas músicas são diferentes. Algumas músicas foram adicionadas também, né? E mudaram também um pouco do roteiro original, né? Então, a Vivi não era a namorada do Mosco. O Mosco era namorado da Mili. Da Mili. Aí, eu não sei nem se a Tati era irmã da Vivi. Era. Era? Ah, então tá. Eu não lembrava disso. Porque eu falei muito pouco com a Lívia. Muito pouquinho. Eu conversei com ela aquele dia e depois nunca mais. Ela chegou, me mandou... Não sei se foi nem ela, se foi a mãe dela. Me mandou e-mail quando tava fazendo a fase de teste, que ela tinha sido aprovada. Olha que legal. Eu falei, não, que precisar, conte comigo, tal, tal, tal. E nunca mais. Aí, eu fui na coletiva, conheci ela pessoalmente. Ai, meu Deus, ela é uma princesa. Ela é uma pequenininha. Ela tem o olhinho claro. Gente, ela é a cara da minha filha. Minha filha é loirinha de olho azul. Ah, é? Eu falei, gente, a Lívia, a Lívia, a Lívia. Minha filha, minha filha. É, e você foi a primeira que a gente conheceu. E eu fui muito empolgada. Eu lembro a sua empolgação. E era você, a Giovana, estavam as duas assim, ó. Porque vocês estavam muito empolgadas. A gente conheceu você, foi o nosso primeiro contato. E depois a gente conheceu a Aretha, foi conhecendo a França também. Eu demorei muito pra conhecer a Gisele. Eu fui conhecer a Gisele. A gente mora no litoral. Sério? Uhum. Aonde? Litoral Norte. Ah, tá. Não. É mais ou menos perto ali. É, eu não posso falar, mas depois eu vejo. Mas é litoral também. Ela mora no litoral. Ah, tá bom. Tem três filhas, gente. É, eu vi. Eu olho e falo, minha filha senhora tem três. Três filhas. Eu tenho uma, tô me recuperando ainda. Ah, gente, eu conheci a Gisele. Acho que você não participou desse, de um teletom. Não. Ele se deu um teletom especial. É, não, 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 não participei. Eu tava na rede de TV. Ah, tá. Eu nem podia. Hum, entendi. Contratos aí, galera. Contratos. E é contratos de televisão, que é um outro universo. Porque... Ah, eu vou comer um suspirinho. Fica à vontade. É o seu último suspiro, gata. Eu até ia aproveitar pra falar com você sobre isso, porque são dois mercados completamente diferentes. A gente tá falando de televisão e hoje você trabalha com a internet. Você consegue entender os públicos? Você consegue ver a linguagem da televisão e a linguagem da internet? Você consegue identificar quem é seu público da televisão, quem é seu público da internet? Ah, sim. Hoje em dia, sim. Mas eu acho que é uma mistura ali, sabe? Porque eu não definitivamente tô só na internet. Eu continuei como atriz também, sabe? Então eu fui lá, fiz filmes, fiz uma série. Então é um público muito... Todo mundo tá ali. E tem público pra todo mundo? Tem público pra todo mundo. Só que eu acho que... Que nem... Eu me encontro mais na TV, no cinema... Na dramaturgia. Na dramaturgia do que na internet. Apesar de eu me dar muito bem na internet também, sabe? Mas é uma outra pegada. Ali você... Você é você. Você é você, sabe? E na internet tem muita pressão. Sabe? Jura? Você também sente? Nossa... É muito louco você falar isso, porque eu sinto completamente o contrário. Eu sinto a pressão na televisão. Muito mais do que na internet. Mas assim, acredito que também por conta de idade. É, eu acho que pode ser também. Outras cobranças. É, não. Hoje em dia, a gente é muito mais cobrado, né? Que tipo de cobrança que eles fazem de você? A gente tem que saber de tudo, né? Você não pode falar nada que seja fora do... É, não. A gente tem que saber de tudo. Eu tenho que ter milhares de informações aqui. Porque se eu falar um A diferente do que você fala um A, eu vou ser cancelada. Então... Você já foi cancelada alguma vez? Eu acho que eu nunca cheguei a ser cancelada, cancelada, cancelada. Um semi-cancelamento. Um semi-cancelamento, mas de uma palavra assim, que era uma palavra que todo mundo falava, não tinha nada a ver. Não precisamos nem repetir. É, não vou nem entrar no assunto. Mas provavelmente deve ser de nomenclatura, de coisa que já caiu e que não se usa mais. Palavras de desusos, assim. É, é. Tipo assim, até usa, mas pra um outro sentido hoje em dia, sabe? Eu vou dar um exemplo muito clássico. Judiação. Ai, judiação. Judiação, ela não é uma palavra muito bem vista, porque ela inclui a palavra dos judeus e judiação é maltratada, entendeu? Sim, sim, sim. Então tem toda essa ligação. Então são palavras que aos poucos a gente vai tentando desusar, né? Então temos aqui uma jornalista, uma menina produtora, televisão, rádio, TV. Tô errada? Não. Então tem algumas palavras. Por exemplo, ovelha negra. Ovelha negra também é outra coisa que pega super mal. Só que são coisas que, assim, as pessoas te cancelam, assim, tipo, você tá errada. Ou eles falam, olha, não é bem por aí. Não, eu não fui cancelada, assim. Eu fui cancelada, tipo assim, um monte de gente compartilhando. Tipo assim, eu tava no ano de 2016. Eu falei isso em 2014. Como que foram achar? Ah, procura. Foi no Twitter. Foi no Twitter. Ah, eles acham. Entendeu? Eles acham. E aí, assim, foi uma palavra que na época nem tinha maldade nenhuma. E assim, ao invés. E você era uma menina. Você tinha 14 anos, gente. Foi num vlog que você tava falando? Não, foi no Twitter. Eu fiz um tweet, assim. Gente, e outro. Vamos combinar? Você tinha, vamos lá, 14 anos. Você tinha quantos seguidores no Twitter? Sei lá, nem lembro. Será? Faz muito tempo já. Você tava começando? Tava começando, basicamente. Então assim, não tava super bombando no Twitter. Não. Aí eles vão caçar um negócio. E tipo assim, essa palavra era super usada. Na época. Na época. Entendeu? E aí pegaram um tweet, aí começaram. Ah, não sei o que, não sei o que. Tiraram do contexto. Isso é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu falei, gente, mas naquela época não tinha nada. Isso mexeu com você? Ah, eu acho que eu comecei a me privar muito do que eu ia falar. Isso é importante. Eu comecei a me privar demais. Tipo assim, ah, eu quero, hoje em dia, eu quero fazer um tweet. Aí eu penso, meu, será que essa palavra tá ok? Será que essa palavra não vai pegar mal? Meu, é muita pressão. É uma pressão que você não precisa ter. É desnecessária, entendeu? Gente, as pessoas cometem erros. E ser imperfeito faz parte de tudo. Mas é porque como a gente é uma figura pública, a gente tem uma pressão muito maior. Mas é a pressão mais sua, você mesmo que se cobra. É, são muitas pessoas que me acompanham, sabe? E eu acho que na TV não é tanto isso. Porque assim, na TV, você tá ali estudando o seu, sabe? Você tá ali estudando uma nova personalidade que você tem que dar o seu corpo ali. Você tem que abrir sua mente pra viver aquele mundo, sabe? Então eu acho que eu fico mais... Confortável. Não é mais confortável do que ficar na internet e ler coisas desnecessárias, sabe? É muito hate. Não, não. É muito hate. Eu acho muito intenso isso. Porque a internet, pra mim, ela entrou... E eu já tava trabalhando na televisão fazia tempo. Então, o que eu transmitia na internet era o que eu transmitia na televisão. Porque eu não entendia a diferença de públicos, né? É, o nosso, assim, quando eu comecei na Chiquititas, tava entrando a era do Instagram. Que é a hora que a galera pôs o rostinho a jogo, né? É, é. Tavam deixando de lado o Orkut, o Facebook. Tava entrando a era do Instagram. É que no Twitter a gente podia dar a nossa opinião sem mostrar a nossa cara. É, era mais fácil. Aí quando você faz vídeo, você tá além de dizendo uma palavra ou dizendo o que você tá pensando... Eu tô me mostrando ali, né? Tá jogando a cara pra aceitar julgamentos, né? E aí, eu lembro que na época, muitos fãs que estavam ali me acompanhando, era o pessoal da novela. Mas muitos ataques também. Porque eles comparavam muito Carrossel e Chiquititas. Ai, uma competiçãozinha besta. Uma competição. E me comparavam com a Larissa Manoela. Por causa das personagens, sabe? A Lia e a Maria Joaquina. Então, assim, eu postava uma foto. Ai, nossa, porque... Ai, eu não vou falar essa palavra aqui porque é muito pesada. Mas você é isso, ó. Sabe? Tipo, xingamento mesmo. Sim, sim, sim. E aí, minha mãe olhava aquilo... E você tinha quantos anos? Dez. E você tava mexendo no Instagram? Mexendo, né? Isso que eu ia falar. Sua mãe te ajudava a você ter esse contato com a galera. É, minha mãe que ficava mexendo. Era essa a minha dúvida. A sua mãe, ela te ajudou até quando? Ou ela ainda te ajuda? Ah, hoje em dia ela me ajuda bastante ainda. Continua comigo. E aí, nessa época, ela viu o comentário. E na hora, apagou. Pra eu não ver, né? Pra eu não ficar mal. Porque foi uma coisa bem pesada mesmo. E aí, tipo assim, eu falava pras pessoas... Não, me compara com ela. Meu, eu era apaixonada na Larissa. Sim, ela era sua ídola. Era minha ídola. Eu amava ela. Eu chegava na cara dela e falava assim... Meu, eu amo você. Sou só fã, sabe? E as pessoas não entendiam isso. Não entendiam. Continuavam comparando a gente. Eu falava, meu Deus do céu. Vocês estão criando hate com a pessoa que eu gosto. É ruim. É ruim. E aí, hoje em dia, tipo assim... Ah, já tenho 20 anos. Já, obviamente... Por favor, não chegue na minha rede social e me ataque. É só parar de me seguir. Por favor. Eu cheguei numa fase da minha vida que é assim... Ah, você não gosta de mim? Fala na minha cara. Não fala, não. Faz o seguinte. Você não gosta de mim? Ali, ó. Sai. É mais fácil. Mais fácil. Não vou queimar neurônio com você, não. É igual na internet. Por que que me segue? Porque eu gosto de criticar. Ah, eu vou lá e bloqueio. E aí, a pessoa te cutuca. A pessoa te cutuca. Porque ela quer te ver falar sobre ela. Ela quer ibope. Eu bloqueio. Comigo não tem essa. Mas se eu bloquear, vou perder seguidoro. Eu bloqueio e denuncio ainda. Amor, você vai perder quantos seguidores de 8 milhões? Se bloquear um? É. Quase na... Não vai perder nada. Nada. Não tem nada a perder. Eu só vou ganhar, porque eu não vou mais me estressar com aquela pessoa. Oxe, isso é mesmo. Livramento. Livramento. O que que fala? Ai, tem um menino que me persegue na rede social. Ai, gosto de gente maluca. Gosto de gente maluca. Tem várias também. Ai, me persegue. E aí, tipo assim... Um stalker. Em todas as redes sociais. Aí ele veio ontem, criou uma conta. Nova, porque já devia estar bloqueado em outras 30. É, exatamente. Criou uma conta. E aí veio começar a falar. Ai, uai, tô sem paciência. Bloqueei e denunciei. Você sabe que eu aprendi muito. Teve uma época... Eu vou falar isso. Eu acho que ele vai lembrar. Eu namorei com a Mon Lima, da família Lima. Não é da sua época. Não conheço. A família Lima... Sandy Júnior. Ah, sim, sim. Sandy casada com o Lucas. Lucas... Eu era cunhada. Ah, tá. Entendeu? Namorei com a Mon. E eles sempre tiveram muita exposição na época. E antes também. Muita exposição. Porque internet era revista mesmo. As pessoas pegavam a foto deles. Era o tempo todo. E eles lidavam com muito assédio. Eu lidei com assédio com criança, gente. É uma coisa. Crianças assediando crianças é uma coisa. Adultos assediando crianças é outra. É bizarro. É outra pegada. Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura. Porque tem muito louco. E aí, uma vez, eu tive um cara... O cara era muito... O cara era tão louco. Mas o cara era tão louco que eu postei um vídeo no YouTube. Ele simplesmente pegou o vídeo que eu tava dentro do meu carro. E ele foi fazendo o caminho que eu tinha feito do vídeo. E chegou na porta da minha casa. Que? Juro pra você. Aí começou a me mandar e-mail. Jogava pedra na minha janela. Falei, gente, que cara louco. Cara louco. Aí, eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer um boletim de ocorrência? O que eu faço? E aí, o amor me falou. Não dê palco para maluco. Ignora. Ignora, bloqueia, esquece. Deixa a pessoa passar. Porque daqui a pouco ele vai ficar louco por outra pessoa. Mas, tipo assim, você não tinha medo dele entrar na sua casa? Sei lá, algum dia? Eu tinha. Mas o que eu podia fazer? Eu falei, gente, o que eu faço? Eu não dou ibope pro cara. Eu não falo com o cara. Você não foi na polícia, nem nada? Eu falei com o meu pai, né? Pai, tem um cara louco vindo aqui. Aí, meu pai falou grosso com o cara. O cara nunca mais voltou. Mas, assim... Ah, tá. Pelo menos isso, né? Mas eu demorei um tempo. Imagina, você tá envolvida na coisa. Você vai falar pro teu pai que você aprontou uma? Ou que você deu ibope pra maluco? É, você não vai. Aí, eu falava, o que eu faço? Ele falou assim, meu, ignora. Eu falei, mas ele aparece na minha casa. Continua ignorando. E passou. Passou. Mas ele ficou quanto tempo nessa? Gente, ele... E voltava, e voltava. Ele ficava, tipo, uns dois anos, depois voltava. Mandava e-mail fingindo que não sabia de nada. Nossa, tipo, assim, dois anos, muito tempo. Você acha que a pessoa já nem te lembra. É, exato. Eu já falei, pô, mas não deu tempo de arranjar outra pessoa pra você ficar doido? Fica doida atrás de outra, me deixa aqui. Tem tanta gente que tá virando atriz, cantora aí. Galera, vai... Quem está o que ar? Tem uma galera vindo aí depois de mim. Não precisa. E ele me mandou e-mail um tempão. E aí, ele inventava nomes, inventava e-mails. Eu lia os e-mails e não respondia. Aí, eu comecei a arquivar. Aí, eu falei, quer saber? Vou falar com o advogado. Aí, eu falei com o advogado e ele falou, ó, só vai guardando, que se ele fisicamente aparecer na porta da tua casa, a gente intimida ele. E ele apareceu depois? Não, graças a Deus. Eu também não dei bop pra ele, não. Será que ele sentou essa conversa? Eu aprendi a lição, né? Não dá mais palco pra doido. Porque a galera, a galera doida gosta de atenção. É, eu tenho uma... E se ele tá fazendo isso, ele tá fazendo isso pra você olhar pra ele. É lógico. É lógico. Eu sempre tenho... Deve ser um tio velho, de 60 anos, ali... Hum, eu te amo. Pior que nem é, pior que nem é. Parece ser, tipo assim, uma pessoa jovem, sabe? Mas provavelmente deve ter algum probleminha, uma falta de estabilidade emocional. Deve ter, deve ter, deve ter. Só que você não é mãe dele, nem babá e nem responsável por ele. Responsável por ele é quem pôs ele no mundo. Mas, assim, eu tenho umas histórias meio loucas, assim... Quero saber. Você já teve stalker, assim, nesse nível? Hard, que nem eu? Já, já. Mas não de ficar seguindo, assim, em casa. Já apareceram umas pessoas... Na sua casa? É, mas eu nunca... Não fala que você mora lá, né? Não, né? Nego... Não, nego até a morte. Não, nunca atendi ninguém na minha casa. Ninguém. A pessoa, ai, ai, você mora aí? Não, não tem ninguém com esse nome. Ninguém mora aqui, não. Mas você também, na sua casa, também não fica andando no seu bairro. Você não anda disfarçada, né? As pessoas te conhecem no seu bairro, né? Não, é, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe que eu moro, assim, lá no meu bairro, sabe? Mas, assim, eu nunca abri minha casa pra ninguém. Eu ficava com tanto medo, gente, que quando eu saía de casa, ou eu ia entrar em casa, eu me escondia, assim... Pra ninguém saber onde você morava. Pra ninguém... É. Porque eu tinha muito medo, muito medo. Do quê? Sei lá, de alguém invadir minha casa. Isso depois que você fez a novela? É, depois que eu... Porque, assim, todo mundo imagina que a atriz é rica, rica e rica e rica. Amei que você falou isso. Outra coisa, gente. A menina tem oito milhões de seguidores. Ela é famosa. Ela trabalhou na televisão. E ela está aqui pra falar isso. Gente que trabalha na televisão é rico, milionário? Não. Não todos. Não é assim, sabe? Tipo, assim, não é que a gente ganha dinheiro, obviamente. Obviamente. Assim como todas as pessoas ganham dinheiro. Talvez a gente ganhe um pouco a mais, porque é o mercado. E depois você fica um tempão sem trabalhar. Você trabalha uma época, fica três meses trabalhando, depois você fica seis meses, um ano sem trabalhar. E você tem que fazer aqueles três meses renderem os outros meses. É complicando. É assim, tipo assim, vou sair gastando. E educação financeira você teve na nossa escola? Você aprendeu sobre isso? Teve um negócio de educação financeira na sua família? Meus pais sempre me ajudaram bastante em questão a isso. Eles te orientaram ou eles cuidavam do seu dinheiro? Os dois. Os dois. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa meio mão de vaca, assim, sabe? Eu não gosto de ficar gastando meu dinheiro. Então você sabe quanto você tem, onde você tem. Você tem acesso a isso. É, não, eu tenho, eu tenho. Tipo, assim, eu não gosto de ficar gastando. Ai, vou comprar uma bolsa da Gucci hoje. Vou comprar uma bolsa da Prada. Eu quero... Você prefere viver uma experiência, por exemplo? De repente vai viajar? É, eu prefiro mil vezes isso, sabe? Prefiro viajar, conhecer milhares de lugares do que uma bolsa, sabe? Um negócio material. Óbvio que eu queria ter uma bolsa, né, gente? Inclusive, parcerias a gente aceita, a gente gosta de ganhar em casa também. É óbvio que eu queria ter uma Gucci, uma Prada. Vocês acham que vantagens, temos vantagens. Não somos ricas, mas temos uma vantagem. A gente consegue pagar a conta com sorriso. É, e aí eu ficava com medo disso, sabe? Da pessoa imaginar que eu era muito rica, que eu era muito milionária. Entrar na minha casa e... Mas chegaram a falar isso pra você alguma vez? Tipo, ai, nossa, deve ser muito louco. Seja tiquitita, você deve ganhar muito dinheiro. Até hoje. As pessoas olham pra mim e falam assim, não, você é muito rica. Você é milionária. Meu, quando eu... Mas você ostenta na internet pra isso? Não, eu sou muito simples. Eu te sigo. Exato, eu te sigo. Eu falo, gente, mas ela não... Acho que a única coisa que eu vejo mais bem produzida são os seus vídeos que você fez de dança. É, meus vídeos... Assim, eu invisto em vídeos. E material, a câmera, a luz, o microfone, isso sim. Isso eu gosto. Mas não é ostentação, porque ninguém nem tá vendo isso. Ninguém tá vendo a câmera que você tá filmando, nem o microfone, nem o... Nada. Assim, hoje em dia eu tenho o iPhone, né? Que você comprou com o seu dinheiro. Comprei com o meu dinheiro, mas assim... Ah, nossa, mas você tem um... Na época tinha acabado de lançar o iPhone 12 Pro Max e eu comprei. Ai, nossa, você acabou de lançar, você já comprou. Eu comprei justamente porque eu estava com um iPhone que pra minha carreira... Não tava te ajudando. Não tava mais. Então eu tinha que comprar, investir, sabe? Em uma coisa melhor pro meu trabalho. É investimento no seu trabalho. Você não vai comprar um carro que você não precisa no momento se você pode comprar um telefone que você precisa pra usar pro seu trabalho. Exatamente. É muito isso. É investimento. E aí eu moro num bairro lá no Guarujá. Lá na Baixada. Lá na Baixada. Que não é um bairro de ricos. Entendeu? E aí quando eu falo que eu moro nesse lugar, aí a pessoa olha assim, ó. Você mora nesse lugar? Ah, Val. Sim. Você não mora no Acapulco? Você não mora num tal lugar? Gente... Você já foi pra Acapulco, cara? Demora uma década pra conseguir chegar lá. Você sabe quanto custa uma casa na Acapulco? Então. Então, meu bem. Acapulco é só com chaves. Não tem como. A não ser que, tipo assim, se todo ano eu tivesse garantida numa novela, num filme, ok. Ok. Mas não é todo ano que você tá trabalhando. Não é todo ano. Você fica, assim, sem trabalhar na televisão, você ficou em intervalos de quanto tempo, assim? Eu fiz chiquititas. E aí depois eu voltei, acho que depois, acho que de uns... Um bom tempo. Pô, eu fui fazer uma participação em Poliana. Quanto tempo depois? Acho que passou umas três novelas, duas novelas antes. Então foram anos. Foram anos, é. A participação que eu fiz foi em 2021, se eu não me engano. Agora? Você fez ano passado? É. Acabando o ano, mas... Não, não foi em 2021 nada. Eu já... Olha só. Foi em 2019, eu acho. Finalzinho de 2019. Você fez a Poliana Moça? É. Não, eu fiz Poliana, As Aventuras de Poliana. E como é que foi? Você já tava maior? Já, já tava maior. Era um outro papel. E aí eu falei assim, gente, que bizarro. E você gravou lá no SBT, tudo lá? É, tudo lá no SBT. Encontrei a galera. E vocês gravavam no estúdio lá? Você chegou a entrar no estúdio e falar, ai, esse aqui era o meu? Sim. Eu olhava e falava assim, ai, aqui era a sala do orfanato. Aqui era a cozinha. Nossa, esse momento de... Depois eu vou entrar nesse assunto de desmontar cenário. Desmontar cenário? Foi uma coisa que... Você assistiu? Não, eu assisti. Foi uma coisa que pegou bastante. Olha, eu fico arrepiada de pensar, porque eu acho que se eu tivesse assistido também me deveria... Sabe por quê? Você construiu aquilo. É, sabe? Você fez parte daquela construção. Enquanto a gente tava gravando, era assim, a sala do orfanato, passou pra cá, era a cozinha. Era bem de frente, né? A gente gravava num estúdio. Então, nesse estúdio tinham vários cenários. E... Quase todos da novela, inclusive. Quase todos, é. Porque era dividido o estúdio 7 e o estúdio 8, né? E o estúdio 7 era onde a gente mais gravava, porque era realmente ali o orfanato. Um nicho, é. E aí, enquanto a gente tava gravando ali a sala do orfanato, já estava desmontando a cozinha. Então, não tinha mais a mesa, não tinha mais as cadeiras, não tinha quase mais nada. E quando é que você soube da notícia que você não ia mais fazer esquitida? Tipo, acabou. Acabou, você vai voltar pra casa agora, fica feliz, vai voltar pra agora já. A gente ia renovar o contrato. Era basicamente a versão mesmo de vocês. Foram cinco versões, não foram? Eu só fiz uma e depois não assisti mais, porque eu fiquei muito mal. Ah, tá. Muito mal. Eu chorava muito. E a nossa foram duas versões, só. Eles encurtaram. Mas a gente ia continuar. A gente tava pra assinar o contrato, mas aconteceram algumas coisas lá. E aí, tipo assim, naquele dia, foi onde falou. Então, vai acabar. Acho que foi em outubro, mais ou menos, sabe? Tavam as crianças todas juntas nessa conversa? Ou sua mãe chegou com a notícia pra você? Fintão, filha, deixa eu te falar. Eu acho que tavam só os pais. Aí sua mãe te contou? Foi uma reunião. E aí minha mãe me contou. E aí eu, meu Deus do céu, tá acabando então. Mas foi assim, do nada, né? Tá acabando. Até pra eles também. Eles eu digo porque eu também não tava no final. Mas pra eles que foram até o final da novela, foi assim. Tipo, vamos renovar o contrato. A gente conversou com alguns que fizeram a novela aqui. A Aretha foi uma que falou pra gente também. Que foi do nada, assim. Ah, vamos renovar o contrato. Não, vamos fazer uma outra novela. Não, vamos fazer não sei o que. Não tem mais nada. Pega suas coisas e volta de volta. Tá de volta. Só que pra você, você só voltou pra sua cidade, né? É, eu voltei pra minha cidade. A gente teve que voltar pro país. É, o de vocês foi bem, bem mais complicado. Mas assim, eu fiquei muito mal. Eu posso imaginar. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Depois que vocês saíram, vocês ficaram quanto tempo ainda no ar? Acho que um ano, né? Porque a gente tinha grade, acho que pra um ano. E você assistia? As frentes eram de seis meses, se eu não me engano. Ah, não. É, uns seis meses. Então, talvez vocês tivessem isso depois que a novela acabou. Talvez, talvez. Eu amava me assistir. Depois que você saiu? Eu amava. E você ficou assistindo? Enquanto eu estava lá, eu me assistia. E depois que eu saí, eu continuei me assistindo. Eu não consegui. Eu amava. Sério? Porque quando eu voltei pro Brasil, foi muito traumático. Imagina. Acabou a novela, acabou a minha vida. Meu Deus do céu, socorro. Não acabou a novela. Só você que vai voltar, querida. Mas só você. Voltei eu e mais algumas pessoas. A gente voltou comigo, eu acho. A gente acho que voltou comigo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, ainda tinha mais uma semana minha de cena. Eu não consegui. Aí fui assistir meu último episódio. A novela passava, nem lembro que horas. Era umas sete horas. Acabou a novela, eu comecei a chorar. Eu fui parar de chorar três dias depois. Nossa. Aí eu falei, não quero mais assistir a novela. Aí toda vez que começava a tocar a chamada da novela. E vamos pensar por um lado. Nesta época, a internet não estava muito ali presente em nossas vidas. Os telefones não tinham smartphones nem nada. Então todas as televisões estavam ligadas. É graças a Deus por um lado, mas... Por outro, também tem um lado negativo. Você não pode assistir uma TV que vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa. E aí eu ouvia a música das pessoas do lado assistindo. Ou ouvia as crianças brincando. Eu começava a chorar. E eu fiquei... Nossa, eu fiquei com síndrome do pânico. Eu fiquei deprimida. E nossa, foi horrível pra mim. É, a minha história foi mais ou menos assim, né? Porque, tipo assim... Era uma vida completamente diferente da que eu tinha. Então a gente gravava de segunda a sábado. Domingo a gente fazia evento em alguma cidade. E a gente estava sempre junto. Foram dois anos e meio... Frenéticos ali. Tipo escola, né? Todos os dias juntos. Todos os dias juntos. Não só o elenco, mas como produção também, sabe? Você... É uma família. É uma família, realmente. E aí quando veio essa notícia, eu falei... Ah, tá bom. Vai acabar. Mas chegava próximo. Chegava próximo. E aí iam chegando as cenas finais. E ia chegando as pessoas pra desmontar cenário. Então eu ia vendo aquilo. Eu falava... Meu Deus, vai acabar mesmo. Entendeu? Ai, que dor. E quando acabou... Vamos supor, acabou numa sexta-feira. No sábado não tinha mais gravação. Na segunda não ia ter mais gravação também. E aí foi quando eu entrei num processo de não ir mais pra escola. Eu fiquei uma semana não indo pra escola. Você entra no isolamento. Entrei no isolamento. Fiquei, assim, só em casa. Uma semana só em casa. E uma semana indo para o hospital. Porque eu não conseguia dormir. Eu tinha crise de choro. Ou eu sentia falta de ar. Eu entrei, tipo assim, num estado ou quase que você entrou de pânico mesmo, sabe? E seus pais? Na época, só minha mãe morava comigo. Meu pai morava junto com meu irmão no Guarujá. Aí minha mãe não tinha carro em São Paulo. Mas ela te deu suporte? Me deu suporte junto com os pais do Felipe Cavalcante. Que fez o Rafa, que é a Cláudia e o Jefferson. Então, todos os dias de madrugada... Eles moram lá perto de você? Moravam. Ah, então aí foi fácil vocês terem contado. É, foi fácil. Então, todos os dias, tipo assim, chegavam umas 11 horas da noite. Sabia já que tinha que me levar pro hospital. E assim, eu ia todos os dias pro hospital. Ninguém conseguia... Entendia o que tava acontecendo? É, não conseguia entender ali o diagnóstico. E aí a última médica que conseguiu ali me atender, conseguiu entender mais ou menos, foi quando ela virou aí pra minha mãe e falou assim, olha, sua filha vai precisar de um tratamento porque ela tá entrando numa pequena depressão. Então, eu já tava ficando depressiva. Foi uma enfermeira que falou isso. Acho que foi uma médica. Não, eu tô achando lindo porque é uma sensibilidade grande que a gente não tem. Tem que ser uma pessoa muito sensível pra falar. Porque em um hospital, você chega em uma crise de ansiedade, o que eles fazem? Vou dar um dramim. É, não. Eles não dão uma medicação pra te acalmar. É, não. Essa coisa de, ah, isso tá à base de medicamento. Isso tá à base de medicamento porque o médico prescreveu. É, e eu passei, tipo assim, uma semana ainda e ninguém conseguia falar nada, sabe? Você era muito nova, você tinha quantos anos? Quando acabou, eu tinha uns 13. E aí você entrou nesse processo com 13 anos. Entrou nesse processo com 13 anos. E aí você acha, o que passava na sua cabeça quando você tava sozinha? Você consegue lembrar? Tipo, ah, eu nunca mais vou trabalhar. Ah, eu vou ter que demorar muito pra começar de novo. Ah, tudo que eu conquistei acabou. Eu tenho que me acostumar com outra vida. São dúvidas que aparecem. Foram aparecendo essas dúvidas, mas também o sentimento de, ah, eu nunca mais vou encontrar ninguém, assim, sabe? Da produção, do pessoal. Porque eu sou uma pessoa que se apega, assim, quando gosta realmente de uma pessoa, sabe? Eu sei. Porque a Frances e a Aretha falam muito bem de você. Ai, sério? E eu te acompanho desde o dia que eu te entrevistei. Ah. E eu não parei de seguir nunca mais. E aí eu te acompanho desde então. Então, você é uma pessoa que eu sinto que acolhe. É, eu sou muito assim. Eu te entendo. Eu sou assim também. E eu não deveria... Opa. Tudo bem, eu suspiro. Eu sou intensa, ó. Eu sou intensa. Não vou mais trabalhar. Quando que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer na minha vida agora? É, não vou mais encontrar o pessoal. Ficava esses questionamentos, sabe? E aí era quando eu bati a crise de ansiedade mesmo, sabe? E você chegou depois que essa médica falou pra sua mãe, você foi, procurou ajuda? Aí, no caso, a médica não tinha falado diretamente pra mim. Ela falou com a minha mãe. E aí minha mãe parou de me levar pro hospital. Aí minha mãe começou, tipo, não, vai se acalmar, não sei o quê. Só que aí, como já estava perto das minhas férias escolares, então minha mãe, ela me tirou dessa escola, ligou pro meu pai e falou que a gente tinha que voltar pra casa. Porque assim, era muita pressão. A gente ficou trabalhando nesse processo e como eu era de uma cidade diferente, então eu mal via minha família. Eu via muito de vez em quando. Então minha mãe falou assim, não, vamos voltar pra lá e você vai voltar pro teatro. Vai ser tudo igual, vai voltar tudo igual. E vai voltar tudo igual, você vai voltar pro teatro, você vai voltar a fazer suas coisas de antes e uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa, né? Exato. Você já tem uma porta aberta. E aí, tipo assim, no outro dia minha mãe já estava empacotando tudo, chegou um caminhão e a gente foi embora. Depois que a mãe... Mudou assim? Mudou completamente. E você ficou como? Eu terminei minha escola, tinha tirado notas boas, não tinha ficado de recuperação nem nada. Que bom! A gente foi embora mesmo. Então a gravação, a parte da novela não te afetou em questão de estudo? Não. Você sempre foi uma boa aluna? Não, sempre fui uma boa aluna, sempre prestei muita atenção, sempre fiz as lições de casa, trabalho, provas. Quanto a isso, não. Mas as pessoas têm uma... É bom contar essa história, esse lado, eu acho que eu não conto muito, mas para as pessoas entenderem que não é tudo maravilhoso, sabe? Nossa, é perfeito você ser famosa, é perfeito você ganhar dinheiro, é perfeito você conhecer outros famosos, é perfeito você estar nesse mundo. Nada é perfeito. Não é perfeito. Tipo, ali eu vi que eu sofri muito. Você vê que tem os ônus e o bônus, né? É, hoje em dia. Você tem os dois lados. Você já parou para pensar, a idade que você tinha, quando você teve consciência disso, você tem noção que as pessoas hoje, tem gente que tem a minha idade, eu tenho 37 anos, as pessoas têm a minha idade e não passaram por isso, você passou com isso com 13 anos. Com 13 anos. Você era uma garota. E assim, você sente sequelas disso na sua vida adulta ou ainda tá tranquilo, resolvi elas naquela época e tô de boa? Não, acho que hoje em dia tá de boa, mas assim, eu termino um trabalho e eu fico meio mal, sabe? Ah, mas hoje em dia... Envolvimento, intensidade, né? É, envolvimento, intensidade, mas hoje em dia não numa crise como eu fiquei, sabe? Mas... E nessa época você mexia com internet também? Ah, não muito. Foi quando você saiu dessa, você entrou uma coisa meio, tipo, na hora que eu melhorei eu comecei a fazer. É, foi mais ou menos isso. Que uma coisa não tem nem relação com a outra. Até porque era muito mais diferente do que hoje em dia, né? O Instagram era mais... Ah, posta só uma foto. Diário. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é publicidade, é um monte de coisa ali dentro. As pessoas querem saber da sua vida. É, elas querem saber. Eu tenho que ficar fazendo stories. Então é diferente. Aquela época eu tinha o meu celular, né? Mas era só, tipo, pra eu ficar conversando com as meninas, os meninos. Era mais pra isso, né? E virou a chavinha de vou trabalhar com isso quando? Você lembra? Tipo, agora eu vou profissionalizar mesmo. Vou começar a vender, ganhar dinheiro, trabalhar, monetizar. Com o Instagram? É. Com o Instagram foi... Acho que quando eu iniciei meu canal no YouTube, eu acho, mais ou menos. Que aí no YouTube já era monetizado, né? Você já começou com mil inscritos. Ah, na época qualquer um era monetizado? Eu não sei. Eu não me lembro direito. Mas é porque como eu saí da novela... Ah, tinha muita gente que... E fiz o canal, então tinha muita gente. Então eu bati 100 mil inscritos rápido. Então foi um processo bem mais rápido. Você só pegou as pessoas que estavam te acompanhando na televisão e trouxe elas todas de volta pra internet. Você foi um gênio. Eu devo te dizer. Eu acho que eu fui um gênio, sabe por quê? Porque as pessoas conheciam muito mais o meu lado de Bia. Exato. Não conheciam a raiz, se achadar, de fato. Cara, eu não vejo mais a Bia em você. Ai, que bom. Não, eu não vejo mais. Eu quando vejo suas cenas de Bia com aquele cabelinho colorido... É diferente, né? Nossa, é outra pessoa. Eu falo, gente, ela era tão menininha. Era. E é uma inocência diferente, né? É, não. Não, eu tô vendo você mulher, é muito louco. Você é uma mulher, você não é mais aquela criança. Eu tendo você na minha cabeça, naquela imagem. É. Como você me conhecer. Faz tudo já, né? Você teve uma vantagem em relação a mim. Seus pais te ensinaram a educação financeira. É. Os meus pais pegaram o meu dinheiro e falaram, você vai viver uma vida confortável. Hum. Eles sempre tiveram muito acesso, né? Eles tomavam conta. Porque, 13 anos, 10 anos... É, você era uma criança, você tinha que ter a ajuda deles mesmo. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro que eu recebia lá no SBT, né? O salário. E o valor era diferente, né? Hoje você vê o que você ganhava lá, você fala assim, cara... Olha, se eu tivesse trabalhando naquilo hoje em dia, talvez eu pedisse mais. É, é meio louco isso, é meio louco. E, assim, 10 anos eu não tinha noção nenhuma de dinheiro, entendeu? Eu olhava 2 reais, pra mim 2 reais já era muito. Eu falava, nossa, que legal, eu ia em 2 reais, vou comprar balinha na escola. Agora eu tenho muito dinheiro. Eu tenho 2 reais. Não consigo comprar dadinhos. É. E aí, eles tinham que ficar tomando conta, mas, assim, eles tinham que mostrar que o dinheiro estava na minha conta. Eles te mostravam, te justificavam ou você... Não, tinha que mostrar para o SBT também. Que o dinheiro estava na minha conta. Maravilha. Entendeu? Não estava, vamos supor, se meus pais fossem separados. E aí, o dinheiro estava na conta do meu pai e ele quisesse fazer qualquer coisa e eu não ia ter acesso ao meu dinheiro, sabe? Então, tinha que mostrar, realmente, que estava na minha conta. Isso é bom. Eles tinham cuidado com psicólogos, essas coisas, ou não? Tinha. Ali, o SBT, ele dava suporte de psicólogo, pediatra e professor também. Se estivessem com dificuldade. É, a gente tinha uma acompanhante lá, que era a Carol, super fofa. O que é isso? Sentiu uma certa inveja. Ah, e a gente teve... Vocês foram muito privilegiadas. Mas vocês não tiveram acompanhamento nenhum? Eu tive um acompanhamento do aeroporto até o apartamento. Ai, que legal. Aí, quando eu cheguei em Buenos Aires, assim, da minha casa. Até o aeroporto foi por minha conta. Eu paguei pra ir até o aeroporto. E do aeroporto até Buenos Aires foi a produção. Quando eu cheguei lá, o suporte que eu tive foi, o seu é o terceiro andar. Ah, só isso? É, a chave que tá aqui. Ah, tá aí. Aí você entra num apartamento com móveis de... Né? Era umas cadeiras de palha, assim. Vocês moravam tudo junto? A gente morava num prédio. Como chegamos só as meninas no começo, então era um condomínio... Um condomínio. Um condomínio com dois prédios de três andares cada. Quatro andares cada. E a gente morava só a gente lá. Porque ninguém conseguia morar lá com a gente. Né? Você pode imaginar, era o quê? O terror. Era tipo novela acontecendo em vida real. Então as pessoas que moravam ali, argentinos, ouvindo aquele bando de brasileiros sambando é o tchan. Não rolavam. Não tem como. Não tem como mesmo. Ninguém ficava. Até a dona da... A moça que era síndica não morava mais lá. Ah, bacana. Ninguém conseguia. Mas assim, eles que pagaram. Sim. Eles pagavam pra gente a escola que era pública. Olha. Pagavam pra gente o traslado. Não é que pagavam, né? Eles simplesmente apareciam e levavam a gente pros lugares. E a gente tinha uma ajuda de custo que na verdade a gente recebia em dólar. Porque como a gente tava na Argentina, era pra um na época, então a gente recebia em dólar. Então metade ficava com a gente pra gastar lá e a outra metade minha mãe mandava pro Brasil. Só que naquela época ninguém pedia pra comprovar nada. Eu não sei nem quanto que eu ganhei. Sério? Juro pra você. Eu não sei nem quanto que eu ganhava por mês. Nossa. Não, eu sabia quanto eu ganhava por mês. Fazia trabalho, vendia, fazia show. Eu nem sabia quanto eu ganhava por show. Mas vocês faziam diretamente pra eles? Os shows? Os shows eu saí da novela e vim fazer show no Brasil. Ah, tá. Entendi. E aí foi quando a gente começou a ganhar dinheiro. Só que aí eu te falo. Ganhar dinheiro quem ganhou? Porque eu não lembro quanto foi. Eu não vi a cor do dinheiro. Então quando eu perguntei da saúde financeira, suporte, zero. Psicólogo, nada disso. Repeti de ano pra caramba quando eu voltei pro Brasil. Porque a gente foi alfabetizado, né? Ensinaram a história da Argentina. É, não, é totalmente diferente, né? Aí chegar no Brasil e a gente descobre que Maldivas não é da Argentina. Como que a gente descobre esse negócio? Na escola, fazendo prova, dando errado. Não é um professor que fala, então, querida, você foi educada na Argentina, mas eles ensinam errado. Foi muito difícil, então, pra você. Quando você voltou, né? E eu tenho DDA. Eu não consigo prestar atenção. Agora consigo, porque eu tô medicada. Mas na época eu não sabia. É mais difícil, é mais complicado. Nossa senhora, eu não conseguia ter foco, né? Assim, eu nunca... Crianças não escutam o conselhinho da Argentina. A gente tá aqui no Tudo do Pod, a gente pode falar sobre tudo. Inclusive sobre assuntos adultos. Assim, eu nunca gostei de estudar. Sempre fui muito rebelde. Mesmo quando eu entrei na escola... Mas você é da arte já. É, eu sou da arte. E o artista é rebelde. É, o artista é rebelde. Eu lembro... Meus pais, na verdade, contam, né? Porque eu não lembro de muita coisa. Ai, meu brinco vai cair. Ai, meu Deus. Não, tá aí. Pronto. Foi. E aí, eles me falam que, tipo assim, quando eu entrei na escola, era só pontilhado e desenhar. Mais nada. Não precisava fazer mais nada. Não precisava fazer uma conta de básica. Não precisava. Não precisava. Sim, sim, sim. Eu jogava meu lápis longe. E eu falava, eu odeio estudar. Porque era muito fácil. Não, porque eu odiava estudar. Não precisava. Eu não gostava de ir pra escola. Entendeu? Era entediante. Só que, meu, naquela época, eu chegava sexta-feira, eu podia dormir na escola. Era o dia do brinquedo. Entendeu? O que eu tava reclamando? Eu podia dormir na escola. O que eu tava reclamando? Aí, depois, eu entendi realmente o que era escola. Tinha que fazer prova. Tinha que fazer trabalho. Eu podia tirar a lança baixa. Aí, eu falei, meu Deus. Eu reclamava naquela época que eu podia dormir na escola. A gente faz isso a vida inteira, amor. A gente reclama a vida inteira. Até quando passa. Nunca gostei. Nunca gostei. Mas eu... Qual que é a matéria que você se dava melhor? É educação física. Agora, eu entendo. Artista que vive dentro de você. Não, eu gostava muito de português. Artista. Sempre me dei muito bem com português. História, eu odiava. Eu, até hoje, se você me perguntar... História e geografia, se você me perguntar onde fica Estados Unidos... Eu não sei nada. Eu vou... Que querida, fica lá em cima. Da onde? Daquele... Eu sempre tirei nota baixa em histórias. Sempre. É porque é muita história véia. E a gente não sabe nada dessas histórias véias. Assim, o professor falava. Eu não conseguia entender. Não entrava. Não entrava. Eu passei por milhares de professores. Eu não conseguia. Parece que eles estão contando uma historinha pra você dormir. É só isso. É só isso. É só isso. Ai, porque a princesa... É. É. Eu sempre falei que... Ah, por mais que eu também não gosto muito de matemática, essas coisas. Mas eu nunca me dei bem com história. Você se dava bem com números porque é... Um mais um é igual a dois. Não tem erro. Não tem erro. É isso. Mas aí começou a entrar a lei da física. Não, quando eu comecei a fazer conta com X, eu falava que porra é essa de X? Pra que é X no número? Ninguém... X não é um número? X faz parte de um alfabeto. Ah, e o Y? Por que ele tem que entrar no número? Cara, o Y a gente nem usa no Brasil. Pra que que tem um Y na matemática? Agora eu te pergunto. Você usa o X em alguma coisa na sua vida? Eu uso. Ah, você usa? Tá, eu não uso. Você usa no quê? É que é a regrinha de três. Não, sim, mas hoje em dia a gente tem uma... Ai, é que eu tenho meu plano B. Amiga, você fez a internet sua vida. Eu tive que fazer um plano B pra conseguir ganhar dinheiro. Eu me formei em veterinária. Sou veterinária. E aí pra fazer conta, tem que fazer regrinha de três. Porque o cachorro não pesa tudo igual. Cada cachorro tem um peso. Cada gato tem um peso. E aí a regrinha de três sempre funcionou. Porque é você... Tá mais Bhaskara? Eu nem sei nem o nome disso. Como que faz isso não? Tem alfa? Eu não lembro mais de Bhaskara. Não, não. Entendeu? Porque eu não uso na minha vida. Gente, você não tem noção. Eu uso física na minha vida. De um jeito ridículo. E eu falo, gente, mas é física. Deixa eu explicar pra vocês. Aí eu começo a explicar. O pessoal começa a me olhar como se eu fosse louca. Gente, mas é simples. Olha aqui. Eu coloco esse aqui. Agora, me pede pra explicar... Por que que teve a Hiroshima? Não sei. Não sei. Também não sei. Ai, Pearl Harbor. As pessoas falam assim... É filme? Mas você saiu da escola em 2019. Gente, em 2019, até hoje... Se passaram muitas coisas na minha vida. Não, na vida de todos, né? A gente teve uma pandemia aí no meio. E até hoje, eu não usei Bhaskara. E não precisa se preocupar. Não usarás. Pra que que eu aprendi Bhaskara? Pra que que a gente aprende algumas coisas? Sabe o que que eu falava quando eu era pequena? Devia aproveitar e ensinar dinheiro. Eu falava que eu ia no governo. Ah, você ia no governo? Eu falava assim... Não, mãe. Eu vou no governo. Porque assim, ó... Veja bem. É muito fácil. Um mais um é igual a dois. Não preciso de mais nada na minha vida. Acabou. Acabou. Interpretação de texto, ó. Tá lindo. Maravilhoso. Você ia bem em redação? Eu ia. Criativa. Eu gostava... Assim, as minhas melhores notas sempre foram em português. Em artes, português, literatura. Sempre foram. Agora, física, química, eu até que ia me sair... Eu me saía bem. Química é legal. Eu gostava, eu gostava. Eu era pessoa... Eu era ridícula, que não sabia fazer nada. Aí, me fazia pergunta difícil, eu sabia responder. O pessoal ficava olhando... Nossa, como assim? Como você sabe isso? É que eu não sei o básico. Eu só aprendi o complexo. Meu cérebro não deu pra... Gente, é que nem HD. Chega num momento que lotou HD, eu preciso só esvaziar a memória. Eu nem sei como que a gente entrou nesse assunto de escola, mas a gente ficou o pé da vida, né? Nossa, nossa escola foi ótima. Governo. Eu vou lá no governo. Mas você tava falando que você teve apoio quando você tava lá na novela. É verdade. Que eles te deram apoio psicológico? Vocês fizeram aula com professora particular? A gente tinha uma pedagoga lá. Uau, gente. E ela fazia acompanhamento com a gente. Mas assim... Não, vocês são muito elitizados. Vocês são muito privilegiados. Você pensa em crianças. Crianças só quer o quê? Brincar. Né? E tá trabalhando, né? Então assim, a gente fazia 10 minutos de lições e o restante a gente ficava brincando. E aí depois em casa se matava pra fazer a lição. Entendeu? Aquele tempo todo, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, que entre uma cena e outra a gente podia fazer uma lição. Não, a gente brincava. Mas é óbvio, gente. Você acha que alguém vai perguntar vocês fazendo lição? A gente brincava. Eles querem que as crianças acalmassem. Eles querem que gastem energia. Vai correr, vai correr, corre! Mas também teve um dia que a gente brincou tanto que o diretor deu uma bronquinha na gente, porque a gente entrou com o cabelo assim, ó. Aí como que ia continuar a cena? Não, continuação. E a bochecha rosa? É, não. E pingando, né? Detalhe. Vocês não faziam maquiagem também, né? Vocês passavam só um negócio pra... Um corretivo, porque tinha que... Ah, uma espinha aqui e outra lima. É nada. Mais nada. E o cabelo assim? E o cabelo assim. Aí ele falou, não... Era uma brincadeira específica lá que a gente fazia, que era tipo... A gente tinha duas salinhas, né? Que a gente ficava lá brincando. Vocês tinham o chique fuchico de vocês? É, é. Aí a gente apagava a luz e revirava esse quartinho. E uma pessoa tinha que ficar procurando... Quantas crianças? Um gato mia. Mais ou menos isso. Quantas crianças? Dez, né? Porque a gente era o núcleo principal, então eram dez crianças lá. E era um adulto que procurava ou era um entre vocês? Não, era a gente mesmo. Ah, entendi. Só que nisso a gente se... Matava, né? Mas é óbvio. Um tava lá em cima do outro. Não tinha ninguém supervisionando. Na cabeça do outro. E assim ia. Quando falaram, vão entrar em cena, a gente tudo pingando. O cabelo desse tamanho. Quando o diretor viu, proibiu essa nossa brincadeira. Mas a gente foi lá e inventou outras brincadeiras. Mas aí vocês não ficavam suadas. Ou vocês aprendiam a esconder o suor. A gente acha que aprendeu a esconder o suor. É, cinco minutos depois a gente já sabe. Ó, vamos gravar daqui a duas horas. Vamos brincar, 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 brincar. A gente sai e enfia a cara na geladeira. Pronto, posso voltar pra cena. Mas a gente também era muito disciplinado. A gente fazia lição. Você tinha um adulto responsável por você? E sua mãe ficava lá com você? Ou você ficava sozinha? Não. Assim, eles... Como a gente era criança, ficava lá no SBT. Mas não ficava lá dentro do estúdio com a gente. Elas ficavam lá na... Tipo, tinha uma casinha das mães lá. Entendeu? Então, lá dentro, era só o pessoal da produção. Ai, que vantagem. Ah, mas a gente também tinha essa diferença também. As mães não entravam no estúdio. É, não. Elas não entravam, não viam nada. Então, assim, a gente podia fazer o que a gente quisera. Mas todas as crianças iam com seus pais e eles tinham a salinha das mães. É. Menores de 18, tinha aqui. Lá a gente tinha um adulto responsável. Ah, não, não. Lá são todos os pais. Mas é porque vocês tinham um adulto, porque vocês moravam tudo no mesmo lugar. A gente não. É. Uma era daqui, a outra... Claro. Então... Não, vocês iam de carro pra lá, né? Nossa, pegava uma van. Não, não. Enfiava a galera lá dentro e deixava ela no estúdio. Depois pegava outra van e voltava pra casa. Não, tipo assim, se eu morava perto de você, ou você me buscava, ou eu te buscava. Era sempre assim, sabe? A gente dividia carro. Ah, é. É que lá no SBT também é longe pra caramba, né? É. Eu já levei o Pierre pro SBT lá de casa. Outro dia ele foi fazer fisioterapia. Eu falei, não, não, vamos juntos. Sério? Sério. Foi muito engraçado. Mas aí a gente tinha essa parte, tipo, ah, vamos bagunçar. A gente é criança, tá tudo bem. Mas a gente tinha a parte de, não, vamos passar texto agora. A gente passava muito texto. É porque é gostoso. Muito, muito. Vocês estão lá por isso. Porque vocês gostam disso. Tinha alguma criança que fazia que não gostava? Tipo assim, ah, ela faz, mas ela não é muito, não gosta muito de fazer? Ah, eu acho que sim. Não precisa falar não, mas a gente só, a não ser que você queira falar. Não, não, deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não, a gente consegue perceber, né, quando a pessoa é forçada ou não a fazer aquilo. Trabalha ainda com isso? A pessoa que poderia ser forçada? Acho que sim. Então tá bom. Acho que sim. Então a gente tá falando de alguém que ainda tá na ativa, mas a gente não fala nada na ativa. Acho que sim. Que pena. Que pena. É. Mas é uma pena mesmo pra pessoa, né? É, eu fico com pena. Assim, eu cheguei num momento da minha vida que o único sentimento que eu posso ter por outra pessoa é sempre positivo. Se eu tiver um sentimento negativo, o problema é meu. Que aí eu que vou sofrer com isso. Então, se for pra ter um sentimento ruim, acho que o pior sentimento que eu consigo ter é pena. É, porque você entende que, tipo assim, é o pai que queria estar ali, a mãe que queria estar ali. É uma projeção. Sabe? Eu participei disso muitas vezes lá também. Aham. Imagina. Eu acho que nós estamos numa geração, você tá numa geração mais recente que a minha. Na nossa geração da galera que tá aqui assim, a gente teve uma questão que era empatia. A gente não tinha empatia. A empatia era uma palavra que ela foi começar a falar nos tempos de hoje, assim. Você fala empatia pra minha mãe, a minha mãe acha que é uma pessoa simpática. Ela não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Sim, sim. E eu acho que a sua geração já veio muito mais com essa consciência de, tipo, eu não vou fazer com outro o que eu não quero que faça comigo. E não importa se você é adulto, se você é criança, você tem o seu lugar, você tem a sua opinião. Então, na nossa época, como criança, a gente não podia. Não podia. Mas eu acho que isso também vai muito de pessoa pra pessoa. É de geração. Porque entra no assunto da internet, né? De, tipo, a pessoa, ela vai falar um monte de bosta pra você, mas você não pode falar pra ela. Não porque você é pessoa pública. E só ela tem o direito de dar a opinião dela, sabe? E aí, essa parte que você falou da sua mãe, ah, que não conhece a palavra empatia. É, você tinha me perguntado, ah, mas você sente muito a pressão de você saber tudo? Sim, porque a gente tá no ano de 2022, onde muitos jovens têm acesso a muitas coisas. E, tipo, assim, como meus pais não tinham muito acesso naquela época que os meus pais viveram, então, assim, talvez, tudo bem eles não saberem uma coisa ou outra, mas eu tenho a obrigação de saber, entendeu? Porque você tem esse acesso. Eu tenho esse acesso. Então, é muita pressão, entende? Então, eu não sei se eu posso falar alguma coisa ou não, mesmo sem a minha opinião. Você tem esse receio. Demais. Demais. Olha, eu acho que isso é uma sequela da internet ter muito acesso à nossa vida. Não, demais. De você estar muito exposto. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem muito saber da nossa vida, mas eles não querem saber dos nossos problemas. Eles só querem saber da nossa vida, tipo, o que a gente tá fazendo. Eles querem se incentivar com o que a gente faz. Mas a hora que você tá com um problema ou outro, gente, é impressionante. Você já falou de problema na internet? Já, já. Tipo, eu estou com depressão. Já, já. Eu recebi por meses mensagem das pessoas falando assim, por que você perde o tempo falando essas coisas? As pessoas não querem ver isso. Eu falei, não tô falando pras pessoas, tô falando pra mim. Não, graças a Deus, a maioria, tipo assim, que nem eu, eu ainda tenho crise de ansiedade. E você faz acompanhamento? Ou você faz suas meditações? Faço tudo. O que você faz pra desestressar? A pessoa fala assim, ah, toma o chá que vai te acalmar. Eu vou conversar. Mas você tem alguma rotina pra se desestressar? Ah, eu gosto de ficar sozinha no meu momento. Você mora sozinha ou não? Você mora com seus pais, né? Não, eu moro com os meus pais, é. É, escutando música. A música te move. Faz uma oração também, sabe? Você é católica? Eu sou católica, é. Então, eu acredito muito em, tipo, conversar com Deus, sabe? Sei. Eu gosto de ficar no meu momento. Tipo, no meu quarto. Eu me tranco lá no meu quarto, me deixa lá. Eu vou... Não gosto de chorar na frente dos meus pais, quando eu tô assim. Dos seus pais ou de ninguém? De ninguém, na verdade. De ninguém. Eu tenho uma notícia pra te dar. Ok. Eu sou igual você. Isso é muito, muito comum de ator. Muito comum. Porque a gente usa a nossa dramaturgia, o nosso choro em público, ele é um choro diferente. O nosso choro em casa é um choro só nosso. O sentimento vem aqui, ó, do fundo, não é? E você não quer que ninguém veja, porque você quer que as pessoas vejam você bem. Você é artista, você não pode ficar mal. É muita cobrança também. E você se cobra isso na sua cabeça. Depois, se você para pra pensar... E acho que até é uma questão da vida mesmo, assim. Você vai ver que a gente se cobra muito mais do que os outros cobram da gente. E se a gente se leva menos a sério do que as pessoas nos levam a sério... Eu sou muito perfeccionista. Eu não sou. Então tem tudo isso. Eu sou. Eu sou assim. Eu sou. É que eu acho que eu virei depois que a minha filha nasceu. Porque tem muita cobrança de você ter que ser uma boa mãe. E tem todo aquele romance em volta da maternidade, a pressão. Só que paralelo a isso tem hormônio. Tem a cabeça da gente que fica maluca. Sim, tem um monte de coisa. Tem uma porrada de coisa acontecendo. Tem duas vidas ali. É, vira uma vida da sua filha também. Uma chavinha aqui, assim. E aí você fica meio esquisita nesse processo, assim. Então eu acho que é muito importante a gente se cuidar e cuidar da saúde mental. Eu acho que é muito fundamental. É o principal. E ter alguma coisa, assim, pra você fazer mesmo. E eu acho que ter uma... Não só uma religião, mas você ter alguma coisa pra se apegar que não seja a dureza da vida... Sim. Faz com que você se torne uma pessoa mais leve pra viver também, né? E eu acho que as pessoas precisam disso. Elas precisam um pouco mais de leveza. E eu sinto muito isso na sua geração. Vocês são leves pra dar notícias. Vocês são leves pra falar as coisas. A gente sente muita avaliação. E a pressão. E o julgamento. E vocês falam. E aí, beleza. Deu errado. Poxa, deu errado, cara. Bola pra frente. Bola pra frente. Tem que ser assim. E tá online, tá lá, tá pro resto da vida. Mas bola pra frente. E as pessoas gostam de acompanhar esse lado. Então, quando eu falei pras pessoas. Ah, tô bem que tenho crise de ansiedade. Aí, nossa, não sei o que. Vamos conversar sobre isso. E como é que você faz quando você tá com... Você sabe? Você tem algum protocolo na tua cabeça? De que, ai, quando eu tô ansiosa, eu faço... Eu sei. Eu sou uma das redes sociais. Você se exclui. Eu me isolo. Eu não quero postar nada. Nada. Uma foto, um vídeo. Eu quero ficar sozinha. E o WhatsApp? Responde. O WhatsApp eu até chego a responder. Mas no meu momento também. Se eu olhar aqui a mensagem... E engajamento cair? Você fica chateada? Você fica preocupada? Fica enoiada? Fica? Ah, e aí tem a parte ruim da ansiedade. Se você se isola, você fica ansiosa. Lógico, lógico. Assim, é porque... Mas, assim, tudo bem também eu sumir um tempo, sabe? Tudo, exato. Eu tô te perguntando por você se... Mas eu me cobro isso em relação às marcas. Que elas estão esperando o feedback. Lógico. As marcas esperam muito um feedback muito positivo o seu. Então, assim, se o seu número estiver lá, a marca vai te contratar de novo, entendeu? Mas se você tiver um número muito baixo, talvez você não faça mais aquele trabalho. Só que se você tá triste e você não tá com sorriso no rosto, como é que você vai fazer o trabalho? É. Aí a gente vira a chavinha atriz, né? Aí você chora sozinha. Aí tem o lado raiz... Eu falo, né? Que o meu nome mesmo é Raíssa com Y, né? Que você viu lá. Eu vi. E o meu nome artístico é Raíssa com I. Então eu falo... Tenho a Raíssa com I e eu tenho a outra Raíssa que é a com Y. Entendeu? Então eu vou diferenciando aí. A Raíssa com Y é muito mais tímida do que a Raíssa com I. É aí que eu queria... A Raíssa com Y, ela é a Raíssa que não aparece. Que não aparece? É a Raíssa tímida. É a Raíssa que chora sozinha. É a Raíssa que se isola do mundo virtual. É a Raíssa que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção. Que a Raíssa com I não precisa. E a Raíssa que tem desentendimento com qualquer outra pessoa. Com o namorado, com as amigas, com os pais. Com tudo. Com tudo. E tem um lado diferente da Raíssa com I. Você falou de namorada, eu fiquei curiosa agora. Não tô perguntando se você tá namorando não, porque eu acho que essa coisa é do coraçãozinho, né? Comigo. Ai, que delícia. Faz um tempo. Dois anos. Ai, você namora faz um tempão. Ai, gente. Começamos mais ou menos... É, 2020 a gente começou a namorar. Vocês conheceram como? Ah, sim. O Instagram tá aí pra isso. Foi pro Instagram. É uma história bem... É tipo, doidinha, assim. Porque nessa casa 3, que é onde eu fazia teatro e dança, a mãe dele fazia dança lá também. E a irmã dele fazia dança. Pô, que legal. Então a gente tava ali, sabe? Os artistas tudo se encontram, né? Os artistas se encontram. E ele não fazia nada? Nada. Ele é tipo... É tipo assim, hoje em dia ele até gosta. Ele faz vídeo comigo e tudo. Mas ele não trabalha com isso? Não, assim, ele me ajuda muito, sabe? Eu acho que ele é muito criativo pra essas coisas. Então eu falo, ó, recebi esse briefing, me ajuda com o roteiro. Ele tá muito ligado com isso, sabe? E ele super te incentiva. Ele me incentiva muito. Ele não se sente inferiorizado porque você é enorme? No começo, sim. Quando a gente começou a namorar, né? Era um meio... É distante, né? Mas a gente tem que combinar que, assim, a tua vida, ela é completamente diferente de qualquer outra menina da sua idade. Não, é. Com certeza. Então, assim, ele se envolvendo com você, ele já tem esse peso nas costas. Ele não... Tipo assim, ele não era figura pública, sabe? Uhum, uhum. Uma pessoa... E hoje ele trabalha com um pouquinho disso? Ou ele... Trabalha, não. Ele gosta. Que legal. Hoje em dia ele gosta. Você mostrou um universo novo pra ele. Mostrei. Como vocês se conheceram. Então, aí, nessa época a gente não tinha contato. Uhum. E eu só conhecia a mãe dele e a irmã. Quando foi 2020, comecinho de 2020, eu tava de boa na minha casa e minha amiga... Pandemia, amor. É. Não, nem era pandemia ainda. Não, não tinha começado ainda. Não, não tinha começado. E aí a minha amiga, a Bruna, que é a irmã dele, falou assim, ah, meu irmão viu aqui suas fotos, achou bonita, não sei o quê. Isso, lá pra madrugada eu já tava dormindo, velhíssima. Ai, tô dormindo, querida, não vou responder. Aí, quando eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu vi as fotos, né? Achei ele bonito, interessante. Eu já tinha visto ele na praia uma vez. Era final de ano. A praia é um negócio, né? É, é. É gostoso morar na praia, né? Final de dia eu vou dar um rolezinho na praia. Não, e era tipo assim, em férias, era 28 de dezembro. Nossa, assim, né? É. Aí vi lá, falei, ah, bonito, não sei o quê. Mas deixei pra lá, né? Foi cumprimentar a mãe e a irmã? Não, elas não estavam, elas não estavam. Mas você sabia que era ele, então já sabe. Eu mandei pra minha amiga, ai, seu irmão tá aqui na praia. Aí ela assim, o que você quer dizer com isso? Eu, nada. Tô emocionada. Nada, só. Falei que seu irmão tá aqui na praia. E aí, no ano seguinte, foi quando me mandou o áudio, né? E aí eu fui ver, eu falei, ah, então tá bom. Ele te mandou um áudio? É, pelo celular da minha amiga, a irmã dele, a minha cunhada, no caso. Ele mandou um áudio do celular da sua amiga pra você. É. E o que ele disse nesse áudio? Não, tipo assim, ela só disse basicamente, tipo assim, ah, ele te achou bonita, não sei o quê, será que ele tem uma chance? Aí ele falou, né, tipo, ele começou a rir de fundo, assim, sabe? Tô ouvindo essa brincadeira. Aí, tipo... É mais ou menos, se esse jogo só se diz a verdade... É, mais ou menos isso. Fica nesse clima de, ah, vou pegar! E eu sempre fui muito reservada, né? Aí eu... A gente começou a... Trocar umas mensagenzinhas ali. Trocar umas mensagens, tudo mais. E aí a gente foi se ver um dia antes de dar pandemia. Só que a gente não ficou. A gente só se viu na praia. Meu Deus, Romeu e Julieta, acabou aqui. É, acabou aqui. Acabou de conhecer o amor da sua vida. Pá, ninguém mais pode se ver. Ninguém mais pode se ver. Aí a gente ficou, tipo, até junho. Final de junho, mais ou menos. Uns dois meses só conversando por mensagem. É, uns três mais, é. E vocês não se viram nesse período? Não. Pai amando. Eu estava, tipo, com medo mesmo da pandemia. Mas todos estavam, né? Só que aí chegou o final de junho, aí eu falei, ah, não, vou sair um pouquinho, né? Vai sair de máscara, não vai, não sei o quê. Dentro de todos os limites que todo mundo fez. É, mais ou menos, né? Porque aí a gente se beijou. Mas aí vocês já estavam meio que pré-dispostos aí. Eu só queria dizer que o vírus não chegou ali. Graças a Deus. Ele não estava lá ainda. Não, não. A gente se beijou. Ainda bem. Foi só nesse... Se fosse depois... Foi só, tipo assim, tirando os alas, nos beijando e voltando. Como? Assim, eu fico pensando porque eu estava na pandemia casada. Mas como que é? No meio da pandemia, você, tipo, tem um vírus rolando. Você beijar uma outra pessoa. Eu tinha medo das pessoas tirarem foto e me julgarem depois. Claro, né? Mas eu falava, gente, mas é o fraternidade e o amor da minha vida e a gente está junto hoje. Exato. É maravilhoso. E você conheceu ele. Beleza, rolou esse beijo. Você voltou pra casa e falou, quando a gente vai se ver de novo? É. A gente não... Nesse tempo de pandemia, a gente não parou de se falar. A gente ficou se falando até a se encontrar. Se encontramos, continuamos se falando. E vocês se encontraram de novo? Se encontramos. E a gente ficou, tipo, mês de julho inteiro juntos. Veio agosto também. E aí, dia 28 de agosto, ele me pediu em namoro. Aí, estamos aí. Como que ele te pediu? Como ele te pediu? Como ele te pediu? A gente já estava, tipo assim, quase namorando mesmo, sabe? A gente só tinha... Só faltava oficializar. Só faltava oficializar. Porque ele ia pra minha casa e eu saía com os amigos dele, ele saía com os meus amigos. A vida virou uma só, né? É. Só que aí, meu pai, tipo, ele queria algo oficial, entendeu? Você não fazia questão? Não, eu queria também, né? Ah, não era bem seu pai. É, não, eu também queria, mas assim, eu já estava meio que namorando, né? Aí, ele foi um dia em casa, nesse dia 28 de agosto, e falou assim, ah, conversou com meu pai, com a minha mãe, e a gente começou a namorar. Ele conversou com seus pais? Conversou com os meus pais. Ele pediu antes de falar com você? Ou vocês estavam juntos? Não, a gente estava juntos, já foi tudo. Ah, e foi bem formalzinho. Então, não sou eu que tenho querer. Raíssa, você quer? Eu quero. Que ótimo! Maravilhoso! Seu pai foi assim, imagina, seu pai fala assim, eu preciso saber... Não, mas a gente estava morrendo de medo do meu pai, tá? Mas todo homem tem amor. Meu pai sempre falou assim, não, depois de 18, tudo bem namorar. Todo homem tem. E foi impressionante, porque eu fiz 18 anos e comecei a namorar. Amor, meu pai, ele falou pra mim assim, você só vai namorar o dia que você for casar. Aí, eu mudei pra Argentina, e aí ele assistiu A Filha Beijando em Rede Nacional. Eita! Eita! Meu pai gravava novela e não assistia mais. Vai casar? Vai casar com esse daí? Esse é o menino que vai... Então, trabalho com ele até hoje. O menino tá lá, presente na minha vida, mas casei com outro que conheci no Tinder. Tudo bem. Não posso ficar falando que a gente não tem patrocínio deles. Não posso ficar falando desse aplicativo de relacionamentos. Mas, porém, todavia, entretanto, conheci meu marido porque eu preferi confiar na tecnologia, no algoritmo, do que no meu pequeno dedo podre. Arroba Tinder, se quiser fazer uma publicidade com alguém que realmente teve ali, um contato com alguém que conheceu na plataforma. Temos aí, Renata. Renata Del Bianco, conheceu seu boy magia perfeito. Casou na televisão. Gente, você não tem noção. Eu casei no Fábrica de Casamentos. Sério? Ai, eu acho que eu vi. Eu casei. Porque eu tava grávida e a gente não sabia. Não tem o dinheiro, a gente tá muito ferrado da vida. E aí, eu casei no Fábrica de Casamentos. Você sabe o que as pessoas comentavam? Vocês dão casamento pra pessoas famosas e pessoas com necessidade e vocês não param? Imagina. Eles não têm noção do quanto a gente precisava daquilo. Pra mim... É porque você fez chiquititas você é rico. Eu sou milionária, gente. Vocês não estão entendendo. O meu carro, beleza. Deixa eu falar. É blindado. Olha, louca. Não faço nem ideia. O Rá. Ai, que droga! Eu odeio ter que cortar assim. Mas você trouxe um item que te traz uma nostalgia, uma lembrança. O que você trouxe? Ah, eu mostrei a foto, né? E eu tenho guardado a minha roupa. Essa roupa? É, de quando tudo começou. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Onde tudo começou. Porque foi com cinco anos que eu me descobri na área, né? Ó, tem uma jaquetinha. Você ganhou a roupa do desfile? Ou sua mãe comprou? Alguma coisa assim. Aí a gente tem guardado até hoje, mas tá em perfeito estado. Não, tá linda. Cabe na aurora. Olha isso, gente. Foi você ou sua mãe? O que? Guardou? Fez questão de guardar. Com certeza, minha mãe. Minha mãe guardou o uniforme. É, a gente ganhou o uniforme também. Eu tenho guardadinho lá. Minha mãe roubou mesmo. Ah, não, é. Não, eles não deram direito pra gente. A gente... Eles deram. Eu tenho até as mexinhas. Ai, que gracinha. Tem uma escada muito toda. Muito fofa. Gente, que delícia. Eu vou fazer uma coisa, que eu gosto muito de cheiros. E cheiros me trazem lembranças. Mas acho que tem cheiro de guardado, assim. Mas tem um cheirinho gostosinho. Um cheirinho de... Não tem cheiro de guardado, tipo... Ai, eu gosto. Não, tá cheirosinho. Deve ter levado a pouquíssimo tempo. Sei lá. Eu não faço ideia. Mas ele não sai do guarda-roupa. Aí eu trouxe. Você usou depois desse desfile? Chegou a usar a roupa ou você guardou? Não, com certeza. Usou? É. É lindo, Luque. Pensa nisso daqui, ó. Cheio de pedras. Essas pedras brilhantes. Uma criança usando essas pedras. E você tava com sapato de salto. Eu tava. Aos cinco anos de idade. Raicinha não é pra poucos. Não é pra poucos. Haha, meu amor. Muito obrigada por você ter aceitado participar. Ai, eu que fiquei super feliz pelo convite. Imagina, assim, eu acho que te ter aqui foi muito mais importante para mim do que para todas as pessoas que pediram pra você estar aqui, que não foram poucas. Mas pra mim foi importante porque eu tenho uma admiração por você imensa. Desde o primeiro dia que eu te conheci, eu falei, essa menina tem um brilho diferente. E eu te acompanho desde aquele dia. Você é a única que acompanho desde aquele momento. Eu não acompanho mais nenhuma outra. Gente, grava isso. Juro. Vamos ter guardado isso. E assim, muito do que você passou eu me identifico. E assim, eu quero muito, muito te agradecer e te convidar de novo pra vir. Pra gente falar sobre outros assuntos. E seja sempre bem-vinda. Eu venho. Pode me chamar que eu venho. A gente fala sobre mais coisas da vida. Com certeza. Porque a gente tem muito em comum. Muito? Não, a gente vai desligar aqui e a gente vai continuar que tem mais coisa. Sim, muito em comum. Muito obrigada pelo convite. Deixa um recado pra pessoal. Fala seus arrobas. Eu sei que o povo que tá existindo já sabe, mas formalidades. Ah, basicamente é tudo Raíssa Shaddad. Com o I. Deixando bem claro. O Y é só no pessoal. Só no pessoal. A gente deixa no MOF. Raíssa Shaddad com o I. Basicamente todas as redes sociais. E queria agradecer novamente todas as pessoas que mandaram aqui meu nome. Fiquei super feliz. Porque quase não mandam meu nome. Mas quase não mandam. Eu fico feliz. Não, eles mandam sempre. Ai, que bom. Podem continuar mandando, tá gente? Pra eu voltar aqui mais vezes. Muito obrigada pela sua presença. Por favor, volte logo. Que eu já tô com saudade. E a gente tem que copiar muito. Quero agradecer você que está aqui assistindo a gente até agora. Se você está aqui, é porque você gostou do que você está vendo. E se você gostou do que você está vendo, você tem que dar um like. Você tem que seguir a gente. E tem que comentar, engajar. Pra gente estar sempre na sua feed de notícias. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por mais esse episódio de Tudo, Tudo Pode. E ó, semana que vem, aqui no Estúdio Podcast no Bar, estaremos aqui. Um beijo. Beijo. Tchau.